Sejam todos e todas bem-vindos. Vamos começar o nosso segundo simpósio de voz da PUC-Rio. E para abrir o nosso evento, eu convido o professor Wilton Koch, decano do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da PUC-Rio, para falar um pouquinho sobre a nossa pós-graduação, sobre a nossa Casa da Medicina e vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o nosso espaço aqui na PUC-Rio. Seja bem-vindo, professor Wilton. Obrigado, Tiago. Boa noite a todas e a todos. Você é um prazer muito grande, Tiago. Realmente é um prazer muito grande. Você é uma pessoa extremamente simpática. O seu sorriso é muito agradável. E as pessoas aqui que estavam com você, a Luciana e a Cristiane também. Então, é muito bom. No final de tarde de sexta-feira, a gente tem pessoas bonitas, simpáticas e alérgicas para fazer um evento. Veja, em nome, então, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, eu queria dar boas-vindas a todos. Já tem 156 participantes, é um número bastante significativo, uma coisa bastante interessante. e dizer que até alguns anos atrás, poucos anos atrás, o Centro era de Biologia e Medicina. Depois, com o Jorge Biocchini, que tem sido um grande colaborador, participante, nós temos feito muitas coisas juntos, Então, eu preciso louvá-lo aqui de público, e nós começamos, então, a pensar em outros cursos na área da saúde. Então, conseguimos lá, junto à reitoria, substituir a medicina por saúde. E era um sonho de colocar, então, outras atividades da saúde dentro do meu centro, que atualmente eu dirijo. Então, é com alegria muito grande que eu compartilho hoje com o segundo seminário, o primeiro já tivemos presencialmente, e dizer o seguinte, O reitor me prometeu, quer dizer, prometeu não, me disse que nós teremos um bom espaço para abrigar esses cursos novos. Então, vocês serão muito bem abrigados lá na Casa da Medicina, serão muito bem-vindos. Essa Casa da Medicina, ela é recente também, ela é bem recente. Nós temos o nosso curso de pós-graduação em Medicina, desde 1953. Praticamente, ninguém aí era nascido, eu já, mas a maioria, quer dizer, quase todos aqui. Então, mas nós vivemos sempre fora da PUC, porque, como nós temos que fazer o treinamento das pessoas, eram em hospitais, a PUC não tem hospital, então, ela conseguiu, então, a gente tinha que fazer um convênio com o hospital, e nós praticamente não íamos à PUC nunca, né? Era duas vezes por ano no campus. E, então, quando eu passei a decano, a gente ganhou aquele espaço daquela casa, né? Era uma casa que muitos temiam, porque ficava próximo à Rocinha, né? E poderia ter alguma coisa, mas, felizmente, não teve. E a gente foi fazendo, crescendo e aumentando aquele nosso espaço, né? Eu devo isso também. Quero registrar a Milene, que está aqui presente conosco. A Milene começou comigo quando eu fui diretor da Escola Médica. Ela ainda estudava comunicação na PUC, então, ela é a companheira mais antiga minha desse trabalho na PUC, né? E depois se agregou também a Solange e a Patrícia. Mas, então, isso, o ambulatório, ele também está à disposição de vocês. Eu acho que gostaríamos muito de ter alguém da voz trabalhando conosco no ambulatório. Eu acho que seria um ganho fantástico para o ambulatório nosso, né? O nosso ambulatório está com sete salas atualmente e temos possibilidade de crescer. Mas precisamos, então, que vocês também participem seriamente de lá. Então, não vou me estender mais. Quero desejar muito sucesso nesse seminário. Um sucesso pessoal para você, Tiago. Você merece, você foi um grande construtor aí do trabalho. E as suas convidadas, a Luciana e a Cristiane. Que, falando com a Cristiane, nós depois, então, você vai ter que dar um jeito junto com ela, que ela tem o doutorado, você também, para a gente fazer. Então, começar com o mestrado em voz vai ser um sucesso nacional, né? Tá bom? Então, parabéns mais uma vez para vocês todos, agradecendo a todos e desejando total sucesso. Muito obrigado. Obrigada. Som. Muito obrigado, professor Wilton Koch. A gente agradece muito. A Fonoaudiologia está muito feliz em saber que a PUC está de portas abertas para a nossa profissão. Parei junto com essa equipe maravilhosa de tudo, realmente, para afincar cada vez mais espaço, fazer a diferença, realmente, pela Fonoaudiologia e a gente exaltar cada vez mais a Casa da Medicina. Obrigado mesmo pelo espaço. O professor Jorge Belchini chegou? Vocês sabem me informar? Ele está, Tiago. Ele está? Eu consigo ver ele daqui? Então, professor Jorge, por favor. Eu acho que ele está sem microfone, eu acho. Ele estava aguardando acabar a aula da pós. Não sei se ele já está aqui. A aula da pós. Vamos ver se ele já está aqui. Para eu passar a palavrinha para ele. Antes da gente começar, chamar os convidados, que ele falou aqui comigo rapidinho. Se não, a gente atrasa, estende. Tiago? Oi, tudo bem? Tudo bem? Olá, professor. Eu estava bloqueado. Meu som não entrava porque eu estava bloqueado. Sim, sim, sim. O Rodrigo falou que bloqueou para realmente não ter interferência. Já está tudo direitinho. Só vou pedir um pouquinho, senhor, para baixar a sua câmera. A gente está vendo seus belos livros. Então, vamos lá. Então, passa a voz também. Boa noite a todos. Obrigado, Tiago, pelo convite. Obrigado ao professor Hilton Koch, esse guerreiro incansável, pelas suas palavras e por todo o trabalho que tem feito na PUC, pelo crescimento da área da saúde, pela medicina inicialmente. Como nunca antes algum decano fez, isso é notável e reconhecido por todos. E agora, com essa ampliação das áreas e a área da voz, claro, é super bem-vinda. E o Tiago tem feito um excelente trabalho, não só no desenvolvimento da proposta de curso de pós-graduação, mas também em eventos, em outras oportunidades. Então, eu quero dar as boas-vindas também ao professor Tiago e passar a palavra. Muito obrigado, professor. O professor Jorge também é coordenador. Graças a ele que eu entrei para essa família PUC-Rio, eu que agradeço demais, realmente, pelo espaço e por acreditar no nosso trabalho. Então, eu quero abrir o segundo simpósio de voz da PUC-Rio. É com muita felicidade que eu abro esse evento. O primeiro foi um sucesso. Só não bombou ainda mais que foi justamente no dia que o nosso governador decretou a pandemia, o isolamento social, a quarentena, senão não ia caber gente dentro daquele auditório. E o segundo simpósio não está sendo diferente. Em menos de 48 horas, nós esgotamos as inscrições. Infelizmente, muita gente ficou de fora, mas eu fiquei feliz por quê? Porque vocês não estão só comprovando para mim, mas também para a Casa da Medicina, para a PUC-Rio, que o fonoaudiólogo tem sede de aprendizado, tem sede de conhecimento. E isso me deixa muito feliz. E junto com vocês, a gente vai ganhar cada vez mais espaço e fincar cada vez mais espaço da fonoaudiologia nessa grande instituição. Mas isso não seria possível se eu não tivesse um corpo docente incrível. Fora os que vocês vão conhecer hoje, Davi, Luciane e Cristiane Magacho. Eu sei que a Flavinha Viegas já está aí, Daniele Viegas acredito que também, Andressa Freitas, Renata Vieira, Simone Palermo, Daiane Calisto, Leila Mendes, Maria do Carmo Gargalhoni, Se eu esqueci alguém, me desculpe. Mas isso tudo só está sendo possível graças a essa grande família. Sem mais delongas, eu não quero aqui ficar falando por muito tempo, porque vocês não vieram aqui para me ouvir. Mas se você realmente tem muito interesse pela voz, venha fazer parte da família PUC-Rio. Vocês não vão se arrepender. A gente tem muita novidade na nossa pós-graduação. E uma grande novidade, sem dúvidas, é a articulação da nossa pós com a especialização de otorrinolaringologia. Fora isso, muita teoria, muita prática com esses profissionais que têm vasta experiência acadêmica e profissional. O que, com certeza, vai fazer a diferença na sua formação. E você se tornará um fonodiólogo cada vez mais qualificado. Então, para abrir o nosso evento, eu convido o professor Davi Oliveira, O professor Davi Oliveira, ele é especialista em voz. Deixa eu abrir aqui direitinho, para não esquecer o vasto currículo do nosso colega. Ele é especialista em voz. Mestre de educação, gestão e difusão. Ele tem experiência no canto popular e erudito. E hoje ele está aqui para dividir um pouquinho com a gente os seus conhecimentos sobre a voz cantada. Através da sua apresentação, a fonoaudiologia aplicado ao canto. Seja bem-vindo, professor Davi. E tenha uma boa apresentação. Muito obrigado. Boa noite a todos que estão aqui assistindo a nossa apresentação. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, para poder colocar a apresentação. Só um segundo. Perfeito. Tudo direitinho, professor? Tudo bem. Ótimo. Vocês conseguem ver? Sim, perfeito. Então, vamos começar. Gostaria de me apresentar, antes de começar em si, a nossa apresentação. A primeira apresentação hoje do nosso segundo simpósio. Eu sou o David Oliveira. Como o Tiago falou, sou fonoaudiólogo graduado pela UFRJ, especialista em voz e mestre em educação, gestão e difusão em biociências. É um prazer enorme estar aqui hoje, falando sobre voz, que acredito que todos os que estão aqui envolvidos nesse processo são apaixonados pela voz. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a PUC-Rio, por esse espaço maravilhoso, em que nós podemos aqui compartilhar com vocês, alunos, profissionais da voz, o nosso amor pela fonoaudiologia e por essa especialidade que é a voz. Gostaria de agradecer também ao Tiago Rosa, idealizador desse segundo simpósio. Eu sei que é uma batalha, são muitas coisas que temos que lidar para trazer um evento dessa magnitude, fazer com que possa acontecer. Então, muito obrigado ao PUC, muito obrigado ao Tiago. Gostaria de falar também um pouquinho a todos vocês que estão aqui assistindo a nossa apresentação, que o meu amor pela voz já vem de algum tempo. Então, eu atuei no Exército Brasileiro como músico. Eu comecei, primeiramente, pela parte instrumental, então, trouxe até um instrumento aqui hoje para falar um pouquinho sobre. Depois, eu atuei na Escola de Canto e Coral do Rio de Janeiro, na Associação de Canto e Coral, na Escola Vila Lobos. Aqui em São Paulo, eu tenho estudado canto erudito na EMSP, que é a Escola de Música do Estado de São Paulo. E estou muito feliz de poder colaborar um pouco hoje com vocês e trazer esse assunto tão interessante. Antes de começar a apresentação, preciso fazer só uma adenda, que eu acho extremamente relevante para que a gente possa seguir com mais tranquilidade por essa apresentação. E eu gostaria de dizer que, para todos os fonoaudiólogos que desejam atuar nessa área em especial do canto, com os cantores, com os artistas, que busquem o conhecimento musical. Não precisa, na verdade, que o fonoaudiólogo se torne um exímio, cantor, erudito, para que possa atuar nessa área. Até porque o papel do professor de canto e do fonoaudiólogo são trabalhos distintos, que atuam, sim, para a melhor realização daquele profissional, porém, tem as suas especificidades. Então, busquem sobre isso para que a gente possa levar para o cantor o melhor atendimento possível e para que a gente possa realmente se conectar com o mundo artístico. Já falei um pouquinho, então prometo que agora eu vou compensar esse tempo. Vamos começar a apresentação. Vamos lá. Então, eu decidi abrir essa apresentação hoje com a pergunta que, com certeza, é a que eu mais ouço todos os dias no consultório, que é a pergunta Davi, qualquer pessoa é capaz de cantar? Eu tenho certeza que os profissionais que aqui trabalham com cantores também já devem ter ouvido muitas vezes essa pergunta. E a resposta, que eu deixei aqui sublinhada, porque a resposta de um milhão de dólares é que sim, não havendo comprometimento que impeça a produção vocal, qualquer pessoa pode cantar. Davi, significa, então, que eu posso cantar como a Whitney Houston, como a Mariah Carey, como o Pavarotti. Vamos lá. Os professores de canto são os profissionais que irão verificar e desenvolver a técnica do cantor e, assim, verificar a sua extensão vocal, a sua tessitura, dentre outras nomenclaturas que falaremos aqui hoje. Mas eu não estou dizendo que ninguém aqui será a próxima Mariah Carey, mas que sim, é possível que todas as pessoas possam cantar, desde que não haja nenhum tipo de comprometimento com as estruturas, ok? Então, todos aqui que têm apreço pela música e desejam, de alguma forma, se aventurar pela área do canto, se encontram livres agora e mais felizes, porque, assim, todos nós teremos essa oportunidade. Mas, Davi, eu já ouvi tanto falar sobre o dom de cantar e aquelas pessoas que nunca estudaram canto na vida e têm uma voz maravilhosa ou são naturalmente afinadas. Será que realmente é possível que a gente aprenda a cantar? Calma. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que também é uma questão muito recorrente na clínica, nas escolas de música e pelos corredores das universidades. E o que a gente precisa entender, pessoal, é o seguinte, assim como algumas pessoas possuem uma predisposição para executar melhor atividades físicas, algum esporte, isso também acontece com a música, acontece com o canto, que é o nosso objeto de estudo hoje aqui. Então, a gente precisa, na verdade, verificar o cenário como um todo para que possamos entender de uma forma mais eficaz. Eu vou tentar criar um cenário para a gente entender melhor essa questão. É o seguinte, na verdade, as pessoas, vamos pegar um exemplo de uma criança que canta na igreja. Naturalmente, essa criança, quando iniciou a cantar na igreja, ela não era tão boa. Porém, ela sempre foi estimulada a cantar, ela estava sempre treinando, de repente, cantando nos cultos de domingo, no grupo das crianças. E precisamos entender que o canto, ele é uma atividade muscular. Então, a repetição, o treino, independente se essa pessoa teve um estudo formal ou não de música, vai levar a uma boa execução dentro do que a pessoa se pretende apresentar. Então, o dom de cantar nada mais é do que uma pessoa que praticou bastante, mas que sim, ela pode ter uma predisposição para ter uma percepção musical mais apurada do que a maioria das pessoas. então, ela identifica melhor o som, logo, ela, com o treino, vai realizar ajustes vocais, treinando várias vezes, e com isso, ela vai produzir um canto de mais qualidade. A gente não pode ignorar que uma pessoa que tem essa facilidade, independente de ter estudado ou não, ela treinou, e provavelmente treina até hoje com a execução do canto. Então, o dom de cantar, vamos tentar levar para o lado de uma pessoa que tem uma maior facilidade, mas não que foi algo divino e que, se você não nasceu com uma voz tão boa, tão bem afinado, é impossível de cantar. Não é assim que funciona, ok? Eu decidi abrir essa apresentação com algumas das questões mais populares que acontecem para que a gente possa depois seguir de uma forma mais técnica, ok? Então, o terceiro ponto é quando alguém diz, nossa, mas eu sou muito desafinado, eu nunca vou poder aprender a cantar, é impossível para mim, você faz uma nota, eu reproduzo outra, é muito difícil. Calma, a gente precisa olhar para esse cenário da seguinte forma, eu vou abrir aqui no meu celular um aplicativo, muito bem. Então, quando a gente fala sobre afinar, desafinar, a gente está falando muito sobre a percepção musical da pessoa em termos de quê? Então, vamos pensar que, de repente, eu toquei a nota dó, e pedi para que fosse reproduzida essa nota. E quando eu toquei dó, a pessoa reproduziu o mi. Isso significa que, provavelmente, essa pessoa tem uma dificuldade de conseguir perceber esses sons e também é possível que ela tenha uma dificuldade em realizar os ajustes vocais necessários para chegar naquela tonalidade. Obviamente, o professor de canto é o profissional mais qualificado, na verdade, é o profissional qualificado a treinar. O que nós podemos ver, na verdade, na nossa prática clínica é o seguinte, quando vamos realizar alguns vocalizes para aquecimento e desaquecimento local, muitas das vezes, a pessoa tem dificuldade de seguir aquelas notas por não ter uma boa percepção musical. Então, cabe ao professor de canto instruir essa pessoa da melhor forma possível. Porém, tanto a percepção musical quanto os ajustes necessários para reproduzir aquele som são totalmente possíveis de serem corrigidos. Então, fiquem tranquilos. Algo que a gente ouve bastante também são questões relacionadas a agudos e graves. Então, nossa, eu comecei a estudar canto já tem um mês, que não significa muito. E eu não consigo atingir determinadas notas agudas ou graves. O que será que está acontecendo? A gente precisa pensar o seguinte, assim como quando a gente entra numa academia, a gente não pega a mesma quantidade de peso de uma pessoa que já está lá há muito tempo treinando, há muito tempo realizando aqueles exercícios, o mesmo é com canto. Lembra que nós falamos que o canto é uma atividade muscular, então nós vamos pegar os músculos principais do canto, que seria o CT e o TA. O CT é responsável por esticar as cordas vocais e produzir as notas agudas e o CT por encurtá-las e as notas mais graves. Nós precisamos de condicionamento físico. Então, nas aulas de canto e na fonoterapia, caso o fonaudiólogo trabalhe nessa parte, ele pode ajudar com exercícios isométricos e isotônicos com que a pessoa ganhe resistência e força. E é lógico que a gente precisa sempre respeitar a tessitura vocal do cantor, porque muitas vezes os cantores se lesionam e acabam gerando nódulos por estar cantando totalmente fora da sua tessitura ou porque ah, eu alcanço um Mi 6. Então, na minha extensão, a minha última nota é essa. Eu posso cantar uma música com essa nota várias vezes ou essa nota várias vezes no meu repertório. A gente precisa ter muito cuidado com isso. O responsável pela parte do repertório do cantor é o professor de canto, mas a realidade é que muitos cantores não possuem um professor de canto. Então, o fonaudiólogo tendo esse conhecimento, ele pode orientar o cantor a que busque primeiramente o profissional adequado a tratar desse caso, porém, se por alguma questão financeira ou outra o cantor não possa ter um professor de canto que o acompanhe, nós podemos orientá-la de repente trocar a tonalidade da canção. Sabemos que no canto erudito isso não é uma opção, mas também que as pessoas que estudam canto erudito, canto clássico, elas, na maioria das vezes, sim, têm um professor de canto ou quando não têm já estudaram durante muitos anos e entendem todas essas questões. E a última questão que eu gostaria de trazer é quando um cantor, em especial, eu trouxe um caso clínico no final da apresentação que eu gostaria de apresentar para vocês e ele trouxe essa questão e eu achei muito pertinente para hoje. Ele disse assim, Davi, eu me concentro bastante nas técnicas vocais, inclusive quando eu vou apresentar. Então, os meus melismas, tudo que eu treinei, na hora que eu estou executando a canção, eu estou ali totalmente concentrado. Só que quando eu faço isso, eu acredito e vejo nos olhos das pessoas que elas não conseguem sentir o que eu estou querendo passar. Então, obviamente, precisa ser treinado todas as técnicas vocais para que você possa fazer com segurança no dia da apresentação. Porém, mais do que um conjunto de notas que o cantor vai apresentar naquela noite, naquela apresentação, as pessoas estão ali para sentir a sua alma, para ouvir a sua voz e não somente uma contagem de notas, uma escala ou outra. Então, é necessário também que seja orientado ao cantor que ele possa passar aquela mensagem se conectando com o público, com a audiência que está ali para vê-lo. Ok? Vamos passar para o nosso segundo slide porque estamos falando hoje de voz cantada. Mas será que existe um outro tipo de voz? Então, a resposta é sim. Existe a voz falada e a voz cantada. E qual é a diferença delas? A voz falada é o que nós utilizamos na nossa comunicação oral, que é o que estamos fazendo aqui agora. Então, eu estou falando com vocês sem me preocupar com a minha tessitura, sem me preocupar com a tonalidade, sem me preocupar com questões mais aplicadas ao canto. E a emissão dessa voz falada, naturalmente, ela é na região de peito, diferentemente da voz cantada. A voz cantada, ela já é responsável. A gente utiliza ela na parte do canto e nós precisamos entender que todas as modificações fisiológicas que vão acontecer ali, elas têm uma proposta. Então, seja pelo gênero musical escolhido, seja pelo repertório, de repente, pelo uncover de algum artista que a gente está querendo expressar e que essa emissão, diferente da emissão da voz falada, ela é mista. Então, utilizamos a voz de cabeça, utilizamos a voz de peito, ela é diferente. Essa é uma questão interessante porque muitos cantores questionam sobre isso. Nossa, mas se eu tiver um nódulo, isso vai impactar na minha voz falada ou na minha voz cantada ou em ambas? É possível que, de repente, o nódulo me impeça de produzir notas agudas? Nós vamos chegar lá na parte de patologia, mas a resposta é que sim. Tá, Davi, então, foi falado muitos termos aqui a respeito de música e de tecidura, de tecidura, mas, na verdade, a fonoaudiologia, ela pode ajudar em que? Ao cantor, de forma mais direta. Então, nós sabemos que muitos cantores possuem patologias vocais. Essa é uma infeliz realidade, mas estamos aqui para ajudá-los. Muitos cantores apresentam pólipos, nódulos e o profissional que estará ali para ajudá-los para tratar dessas patologias é o fonoaudiólogo. e, na ausência dessas questões, estará ali para aprimorar a voz do cantor, seja para aprimorar a melhor aprosódia ou a articulação, para que tenha uma melhor ressonância, para que possa falar quando não estiver cantando de uma forma mais adequada que não prejudique a sua voz. Então, são alguns dos benefícios que a fonoaudiologia pode trazer para o cantor. Mas, Davi, fora os exercícios, existe algo a mais que possamos fazer? Sim, existe. Inclusive, eu gostaria que vocês deixassem aqui no chat, na verdade, se vocês teriam interesse de uma aula focada em laser terapia e ultrassom terapêutico. Caso haja um número grande de pessoas interessadas nesse assunto, eu posso trazer para mostrar a aplicação do laser e do ultrassom no trabalho com cantores. Ok? Então, essas novas tecnologias seriam exatamente essas questões, por exemplo, que eu falei como laser e ultrassom. Então, o laser focado, mas na parte do alto desempenho da musculatura, o ultrassom terapêutico na recuperação tessidual. Então, deixem aí no chat caso vocês tenham interesse em saber mais sobre essas tecnologias. E, por último, os cuidados sobre a saúde vocal. mas, Davi, que cuidados seriam esses? Então, os cuidados seriam não gritar, a hidratação, falaremos um pouco melhor mais à frente sobre cada um. Mas toda essa informação que muitas vezes parece básica para alguns profissionais, para algumas pessoas, é de extrema ajuda e importância para os cantores. tudo bem. Então, quais seriam os comportamentos que trariam algum malefício à voz do cantor? Como primeiro, eu trouxe para vocês cantar fora do seu registro. Ah, Davi, o que seria o registro vocal? Existem explicações mais técnicas, mas de uma forma mais simples seria, se você tem uma voz mais aguda e não tem uma extensão ou uma textura que possa lhe ajudar a caminhar a mais para os graves, seria interessante que você, como um cantor de música popular, por exemplo, mudasse a tonalidade da canção para que se adequasse mais à sua realidade vocal. Então, no caso que eu vou trazer ao final dessa apresentação, nós temos o exemplo disso, de um cantor que utilizava sempre as músicas gravadas na tonalidade original, que era de um cantor tenor, que tinha uma extensão vocal e uma textura muito superior, muito mais aguda do que ao que a pessoa se propunha a cantar possuía, e isso lhe acarretou alguns malefícios. Então, é sempre interessante verificar essa questão, mais uma vez, o trabalho com professor de canto é essencial na falta de um professor de canto, caso o fonoaudiólogo tenha esse conhecimento e possa orientar o cantor a buscar um profissional especializado ou dar uma dica sobre, nossa, você está cantando uma canção muito aguda, será que se a gente descer um pouquinho a tonalidade não vai ficar mais confortável para você cantar? Seria uma opção. O ataque vocal brusco, pessoal, que nós sabemos que é uma abdução das pregas vocais antes do estado fonatório, quando ela acontece, muitas vezes, ela pode trazer grandes malefícios, como o pólipo. Então, você foi a um show, por exemplo, e gritou bastante, ou foi a um estágio de futebol e você gritou torcendo pelo seu time com muito fervor, muita paixão, e ficou rouco. É possível que esse, na verdade, o pólipo, ele ainda é possível de acontecer de uma forma muito mais cedo do que o nódulo. Então, é preciso orientar ao cantor que esses ataques bruscos, eles podem trazer grandes malefícios à sua voz, dar alguns exemplos, mostrar as imagens anatômicas do que pode acontecer para orientar melhor esse profissional. O aquecimento vocal, que muitas vezes é visto por algumas pessoas como uma bobagem que não é necessário, tem grande valor na voz do profissional. E qual seria, Davi? Vamos tomar como exemplo um jogador de futebol. Quando ele vai entrar para jogar, ele faz o aquecimento correndo um pouco, pulando um pouquinho, porque ele está aquecendo a musculatura para uma atividade de impacto mais intensa que vai acontecer logo após. não é verdade? O mesmo serve para a voz. O ideal, ao meu ponto de vista, é sempre o cantor realizar o aquecimento vocal voltado para o que ele vai cantar. Então, o que eu costumo fazer? Se o cantor, ele pretende, de repente, vai apresentar uma única canção, como acontece em alguns recitais, e a canção, ela vai mais para o agudo, a gente vai focar o aquecimento vocal mais para essa proposta, para que já possa ajudar a musculatura a se adequar ao trabalho que iremos fazer logo após. É muito importante tanto o aquecimento quanto o desaquecimento local, para depois retornar a laringe ao local que ele deva estar, não deixando com que a laringe fique alta após a apresentação musical. falar em ambientes ruidosos é um comportamento de risco devido à competitividade sonora, com o que vale trazer fadiga e tensão em toda a parte da musculatura. Fumar, pessoal, acredito que todos saibam, que traz toda uma irritação à mucosa e também pode produzir pigarro, e quando nós pigarriamos, tem um atrito entre as cordas vocais, o que não é bom, e pode trazer grandes malefícios à voz. Eu trouxe duas patologias vocais, na verdade, que são as mais comuns encontradas na minha prática fonoaudiológica, e a primeira delas é o nódulo. Acredito que todos já tenham ouvido falar bastante sobre essa patologia, e eu trouxe um pouquinho para a gente ler sobre o nódulo, que seria essa massa benigna, benigna geralmente bilateral. Eu vou mostrar uma imagem para ilustrar e ficar de uma forma mais fácil de a gente conseguir verificar. Mas, em tese, eu trouxe essa questão dos nódulos para que a gente possa entender que, na maioria das vezes, o nódulo é causado por hábitos vocais que comprometem a qualidade vocal. Então, por mais hábitos vocais, o nódulo geralmente aparece devido a essa questão. Então, aqui nós temos uma imagem de nódulo. não sei se vocês conseguem ver o cursor do meu computador, mas eu estou passando aqui onde seria uma extremidade, um nódulo, e aqui do outro lado também. Geralmente, quando o cantor apresenta nódulos vocais, ele tem dificuldade de conseguir fazer notas mais agudas. Essa, na verdade, é o que chama mais a atenção de cantores com nódulos vocais. O bom pensamento que a gente pode ter sobre isso, na verdade, é que os nódulos, na maioria das vezes, eles são reabsorvidos e que com fonoterapia, na maioria das vezes, é o necessário para que a gente possa sanar esse mal da voz do nosso cantor. E a segunda patologia que eu trouxe essa noite são os pólipos, geralmente unilateral e geralmente acontece depois de uma utilização inadequada da voz, mas que não precisa, ao contrário dos nódulos, serem recorrentes. Pode ser apenas uma única vez. Um grito mal dado num estágio de futebol já colocou muitos cantores nessa situação. Aqui tem a imagem do pólipo. Mais uma vez, não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, mas eu estou passando ele aqui na imagem. Ok? Muito bem. Então, o que a gente pode evitar? O que a gente pode conversar com o nosso cantor, orientá-lo para que ele evite antes da prática vocal? Então, a gente pode evitar alguns alimentos e algumas práticas. o primeiro seria o leite e os seus derivados. Por quê? Porque produz mais muco, mais secreção e isso vai fazer com que o cantor tenha dificuldade de realizar algumas notas, tenha dificuldade de conseguir atuar plenamente com a sua voz. A segunda seria bebidas muito quentes ou bebidas muito geladas devido também à possibilidade do choque térmico. A terceira seria o uso de pastilhas e gengibre que muita gente utiliza de uma forma errada, pois eles têm um efeito analgésico que é imediato. Porém, se você está com a voz lesionada e utiliza um spray ou uma pastilha para conseguir produzir a sua voz como se nada estivesse acontecendo, aquela voz que está lesionada vai atuar com toda a musculatura, você vai cantar como se não houvesse amanhã ferindo mais assim a sua voz. Então, vou utilizar um spray, um gengibre porque eu estou em casa, estou com a minha voz mais cansada, vou dormir que é muito bom para recuperar a minha voz e vou utilizar algum desses três? Ok. Ah, vou utilizar porque eu preciso cantar aquele meu repertório maravilhoso e a minha voz está muito ruim e isso vai mascarar o que está acontecendo com a minha voz. Não é uma boa escolha. E como último eu trouxe o álcool que já existem alguns estudos mostrando que pode causar maior repetições de refluxo devido a ele deixar o esfíncte esofágico superior mais propenso a uma anestesia e assim fazendo com que o refluxo ocorra de uma forma mais contínua. Fora que a maioria das pessoas utilizam um álcool para ficar mais desinibida e poder cantar sem tanta vergonha ou sem tanto nervosismo o que também leva a gente ao caso como o número 3 de dar uma mascarada ou como você não está tão ciente de tudo que está acontecendo ali da sua técnica da sua respiração você cometer mais abusos e se lesionar de uma forma mais fácil. falamos de hábitos ruins para a voz e quais seriam bons hábitos que o cantor deveria trazer para a sua rotina para a sua prática o aquecimento e o desaquecimento vocal como falamos anteriormente o repouso vocal o repouso vocal na maioria das vezes estamos trabalhando bastante e temos a nossa prática de cantar em horários onde não estamos na nossa atividade formal por assim dizer digo isso pelo caso que vou apresentar mais na frente então pequenos espaços onde você não está atuando com a voz podem ser os seus pequenos espaços de repouso vocal não é necessário que você fique 12 horas sem abrir a boca para poder ter de fato um repouso vocal todas as oportunidades que você tiver de poupar a sua voz pode ser vista como um repouso vocal caso você não tenha um tempo contínuo para poder realizar no seu dia a hidratação e aqui a gente está falando tanto da hidratação direta quanto da hidratação sistêmica a sistêmica seria a ingestão de água ao decorrer do dia e a hidratação direta podemos dar como exemplo a nebulização que leva gotículas de água para as nossas cordas vocais porque ao ingerir a água de forma normal sabemos que não toca nas cordas vocais a água ok e a articulação boa das palavras o que poderia trazer para a gente na verdade isso estaria nos ajudando a poupar a nossa voz porque ao articular melhor as palavras a gente não precisa repeti-las porque fica mais fácil das pessoas poderem entender e também não tendo nenhum tipo de tensão trabalhando bem a musculatura fonoarticulatória teremos benefícios na nossa voz eu gostaria agora de apresentar para vocês um caso real de um cantor que eu atendo uma pessoa muito boa chamada Vitor Mous caso vocês tenham interesse por procurar o trabalho dele na internet vocês vão encontrar vários clipes shows acredito que vão gostar então eu vou ler aqui o caso do Vitor Vitor é um paciente jovem de 29 anos que atua como professor de inglês no ensino público e em diversas escolas durante o período matutino e vespertino sem a utilização de microfone o que sabemos que é a realidade de muitos professores à noite atua como cantor profissional em sua banda de rock nas casas de show do Rio de Janeiro ao realizar a anamnese o fonoaudiólogo verificou que devido a falta de tempo para ensaios as músicas sempre eram cantadas no tom original que foram gravadas foi informado pelo paciente que por lecionar todos os dias até o fim da tarde que nunca havia realizado o aquecimento ou desaquecimento vocal pois sempre chegava ao local onde iria cantar na hora em que o show estava prestes a começar e que frequentemente esquecia de se hidratar o paciente foi encaminhado ao otorrino e após a realização dos exames não apresentou nenhuma patologia vocal porém compareceu à clínica fonoaudiológica com as queixas de dor ao cantar por longos períodos roquidão dificuldade em manter a afinação de uma mesma nota por mais de 5 segundos e tensão na musculatura então com essas queixas que ele trouxe nós começamos a trabalhar acredito que depois das informações que foram passadas aqui nessa apresentação muitos de vocês já estão pensando ah provavelmente ele tinha que se hidratar mais ele tinha que mudar a tonalidade da canção então vamos fazer juntos aqui como se fosse um exercício ok então o que a gente poderia fazer o que foi feito para ajudar esse cantor em especial então ele apresentava comportamentos prejudiciais a voz quais eram a competição sonora porque ele atuava numa escola onde tinham muitos alunos não tinha uma boa acústica na sala ele não utilizava o microfone então precisava falar muito alto e competir com o som das crianças isso levava a ter o ataque vocal brusco que o deixava rouco ao fim do dia a falta de hidratação dele prejudicava ainda mais a sua voz cantava fora da sua tessitura porque cantava sempre no tom original em que as músicas foram gravadas sem nenhum ensaio prévio não praticava o repouso vocal mesmo quando tinha alguns espaços entre uma aula e outra estava ali conversando com as pessoas podendo guardar a sua voz não realizava o aquecimento e desaquecimento vocal então já começava na prática com o repertório que estava além do que ele podia reproduzir com qualidade e saúde sem preparar a musculatura para o palco então o que foi feito com o Vitor na verdade aqui nessa parte de relaxamento era mais para que ele quando chegasse no consultório ele conseguisse se desvincular de toda aquela tensão e estresse que havia no seu dia de trabalho então era utilizado os massageadores para que ele pudesse realmente relaxar tirar um pouco da tensão e assim conseguir focar a sua mente no seu corpo em todo o trabalho que seria feito a rotação de ombros e de cabeça como já conhecemos era mais para tirar a tensão de toda a parte da musculatura e a inspiração e expiração em S para que não houvesse nenhum tipo de tensão e para que ele pudesse começar a focar na sua respiração foram realizados alguns exercícios isométricos e esses exercícios isométricos consistem em que? Qual era o objetivo na verdade que a gente buscava conseguir com esses exercícios? Resistência e maior afinação mas como Davi? Como que isso é feito? Vamos lá como muitos de vocês sabem na maioria das vezes para realizar um vocalize a gente utiliza um instrumento a gente utiliza um instrumento no caso eu trouxe a flauta para mostrar para vocês mas poderia ser um piano ou outro instrumento então por exemplo eu utilizava com ele para exercícios isométricos que a gente fosse subindo de meio em meio tom porém em cada nota nós ficávamos até oito segundos para que ele pudesse ter resistência naquela parte da musculatura e assim ele conseguisse melhorar a afinação dele e a resistência que ele não possuía o Victor apesar dele trabalhar bastante ele faltavam meios para ter um professor de canto então devido isso os conhecimentos que ele possuía era da prática de canto que ele foi tendo durante aos anos então muitos dos ajustes vocais que ele tinha na verdade eram maléficos a sua voz e foi necessário com que a gente fosse desconstruindo muito do que já do que ele trouxe de bagagem para que pudesse ter uma voz mais saudável hoje o Victor tem um professor de canto um amigo muito competente e ele é um cantor bem melhor como exercícios de isotonia nós trabalhamos a escala ascendente e descendente para trabalhar o CT e o TA para que ele pudesse ter mais força para poder realizar os exercícios e as frases melódicas e trabalhamos muito sobre a articulação também com as letras das músicas que ele iria apresentar para que ele tivesse uma melhor dicção pudesse falar as palavras de uma forma melhor para que ele tivesse uma melhor ressonância trabalhamos muito com o Victor também na verdade a conscientização sobre a importância do aquecimento do desaquecimento local mas Davi foi necessário mesmo que tivesse toda essa parte de conscientização quando a gente trabalha com um profissional que já canta há muitos anos e muitas vezes vive daquilo e que nunca realizou um aquecimento um desaquecimento vocal muitas vezes essa prática é vista como algo desnecessário então é necessário que a gente frise e mostre através do método científico que sim existe a sua validade e a sua importância assim como o repouso vocal a hidratação esse extra que eu coloquei aqui na verdade ele vale para toda a parte do repertório do Victor que ele cantava as músicas no tom original como eu disse então em certo período da nossa terapia nós sentamos conversamos e fomos adequando na verdade o repertório dele a tecidura dele para que ele não cantasse nos limites da extensão vocal e para que ele não se machucasse então é claro que esse trabalho extra não é feito com o fonoaudiólogo não é uma obrigação que o fonoaudiólogo tem de fazer na verdade o professor de canto vai adequar o repertório e a tonalidade ao cantor mas na verdade na falta como ele não tinha e eu possuía esses conhecimentos eu ajudei da melhor forma que pude eu gostaria muito de agradecer a todos vocês por estarem aqui por terem ouvido um pouquinho sobre a minha prática fonoaudiológica com os cantores pretendo trazer mais aulas para vocês na verdade com temas como as novas tecnologias como eu falei anteriormente e caso vocês queiram conversar aqui está o meu instagram meu site e a página no facebook onde a gente pode se encontrar e trocar informações muito obrigado professor davi por favor tire sua apresentação para a gente dar continuidade antes de abrir para as perguntas eu quero dar algumas informações por favor primeiramente esse evento ele está sendo gravado porque ele vai ser utilizado como forma de divulgarmos a nossa especialização nas nossas redes sociais então se por ventura você não se sentir à vontade mantenha sua câmera desligada por favor além disso quem tiver um interesse no nosso certificado certificado do segundo simpósio é necessário assistir pelo menos 50% do evento a informática da PUC-Rio ela consegue o relatório para saber se vocês ficaram pelo menos a metade do evento logados então se realmente você quer o certificado é necessário ter feito a inscrição mais uma horinha aqui conosco tudo bem então agora peço para vocês mandarem perguntas por favor para o professor Davi que ele vai escolher algumas a gente vai tentar responder o máximo que puder porque a gente ainda tem outras duas grandes apresentações por favor Davi por favor você pode acompanhar aqui comigo eu estou dando uma olhadinha aqui no chat abre o chat enquanto isso eu gostaria só de informar enquanto a gente está verificando aqui no chat existem pessoal muitas perguntas eu fui voltando um pouquinho aqui enquanto eu estava falando sobre registro vocal e sobre drive sobre algumas técnicas específicas de canto o fonoaudiólogo não vai treinar essas técnicas com o cantor ok quem fica responsável por desenvolver essa técnica vocal é o professor de canto na verdade acredito que eu tenha deixado claro que o fonoaudiólogo vai trabalhar na parte de aperfeiçoamento vocal e vai tratar das patologias da voz que é o trabalho do fonoaudiólogo ok ótimo professor tem uma pergunta aqui é possível trabalhar com voz sem ter noção de música tecnicamente falando essa na verdade é uma questão bem interessante como eu falei no começo da apresentação eu acredito que seja primordial que o fonoaudiólogo busque o conhecimento musical para trabalhar com os cantores porque é necessário que você tenha a noção de tonalidade das alturas das escalas para que você possa entender até o que o cantor vai trazer para você como queixa porque por exemplo eu tenho dificuldade na quando eu vou realizar alguns melismos eu sinto que a minha voz quebra perfeito o professor de canto vai tratar toda a parte da técnica vocal mas será que existe um problema na musculatura que o fonoaudiólogo pode ajudar se sim você precisa no mínimo entender o que seria um melisma qual é essa queixa que o profissional está lhe trazendo então é possível trabalhar mas eu recomendo que busque o estudo musical para desenvolver plenamente assim a função uma outra pergunta também aqui eu queria saber quais são as áreas que você aplica o massageador tá então vamos lá é claro que existe uma especificidade de cada caso dos profissionais que chegam para a gente no caso do Vitor eu apliquei primeiro deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês então toda a parte da laringe dele na verdade ela chegava muito tensionada por ele falar muito durante o dia inteiro e por ele estar sempre correndo de um lugar para o outro a laringe dele estava sempre alta ele estava sempre falando mais esganiçado então o massageador na verdade foi feito para que ele pudesse relaxar entrar em um estado mais tranquilo para que a gente começasse a trabalhar e não como um não como um material para trabalhar em determinada musculatura específica os exercícios de respiração e os exercícios realizados com o massageador era mais para trazer um conforto e um estado relax para que a gente começasse a trabalhar de forma mais efetiva saindo da correria do dia a dia só mais uma no caso da fenda glótica nós podemos recomendar o aquecimento relaxamento e a técnica vocal então nós podemos trazer em outro momento toda a questão das patologias principais para os cantores e qual a melhor forma de terapia para poder tratá-las nesse caso a gente está trabalhando com um caso hipotético acredito eu só não quero ser leviando de falar o que pode ser feito porque se realmente é uma pessoa que apresenta essas questões a gente precisa conhecer todo o caso e não apenas receitar alguns exercícios porque funciona de forma diferente para cada um mas sim acredito que poderia porém tem todo um histórico que a gente precisa verificar do caso antes de receitar exercício A ou B Só mais uma professor o falsete poderia ser classificado como uma como uma execução fora do registro vocal do indivíduo Eu vejo que a maioria das pessoas que estão enviando as perguntas são pessoas ligadas à área musical então o falsete na verdade existe não existe uma concordância entre todos os autores a respeito muitas pessoas acreditam na verdade que o falsete não se enquadraria nessa questão e outros que sim então para mais informações sobre a técnica vocal eu recomendo que vocês procurem um professor de canto porque ele vai ser o melhor profissional para poder lhe passar essas questões e também porque existem muitas diferenças entre a escola alemã de canto entre a escola a escola italiana então dependendo do que a gente está lidando aqui ficar difícil de dizer isso é verdade ou isso é mentira sem conhecer todo o contexto do qual está sendo colocado muito obrigado professor Davi tenho certeza que as pessoas absorveram muito conteúdo sobre o canto e mais eventos vão ser feitos para você dividir ainda mais o seu conhecimento com nós fonoaudiólogos e otorrinolaringologistas mais um recadinho gente também é necessário que vocês coloquem por favor o nome completo como vocês fizeram inscrições porque a gente vai comparar com a lista que a gente tem dos inscritos tudo bem então renomeiem por favor e coloquem o nome de vocês aí na janelinha e mais uma vez não querendo ser filmado por favor mantenha a câmera desligada então agora vamos para a nossa segunda apresentação convido então a professora Cristiane Magacho Cristiane Magacho é fonoaudióloga especialista em voz também pelo Conselho Federal doutora em linguística pela PUC-Rio e além disso ela é fonoaudióloga aqui da prefeitura da cidade de Caxias e hoje ela vai vir dividir um pouquinho com a gente o estudo da dermatoglifia sim a gente pode fazer terapia vocal pela nossa impressão digital então ela vai apresentar para a gente dermatoglifia o sucesso da voz está nas pontas do dedo seja bem-vinda professora Cristiane Magacho obrigada obrigada quero saber se vocês estão me ouvindo bem o áudio dos meus colegas estava muito alto e o meu não está muito alto mas eu acredito que vocês estejam me ouvindo professora está baixinha ainda mas dá para ouvir sim tá é só a gente silêncio direitinho está um pouquinho melhor porque estava bem abafado muito obrigada seja bem-vindo bem-vinda e boa apresentação obrigada quero agradecer a PUC Rio por trazer a gente para esse movimento quero agradecer a você Tiago pelo convite é um prazer estar aqui com você já conheço você desde a sua graduação assim como o Davi fico muito honrada de estar ao lado de vocês muito obrigada eu fiz doutorado na PUC São Paulo só para deixar claro que o Tiago falou que é na PUC Rio isso foi na PUC São Paulo bem eu vou então compartilhar aqui a minha peraí deixa eu voltar que eu não apertei para compartilhar compartilhar aqui a minha meu slide vamos lá perfeito muito bem cadê você ótimo coloca no modo isso ótimo muito bem então estamos aqui falando sobre dermatoglifia que foi meu estudo de doutorado assim como análise acústica de cantores líricos e de musicais mas mais na frente a gente vai falar sobre esse assunto falando sobre o fonaudiólogo especialista em voz muitos aqui já são especialistas e também alguns estão querendo ser especialistas mas vamos entender que você já como especialista em voz atendendo um cliente imagina você recebendo esse cliente com o laudo do otorrino olha que perfeito seria recebe esse cliente já com o laudo do otorrino você faz a sua avaliação perceptiva a que você mais gosta que você sente conforto em fazer para entender melhor como esse cantor ou esse ator ou esse profissional da voz ou mesmo aquela pessoa que não usa a voz como ferramenta de trabalho está se portando está se comportando você também faz análise acústica da voz desse sujeito você pede para ele fazer a sua autoavaliação da voz como ele entende que a sua voz está funcionando até aí estava tudo perfeito agora você imagina além disso você saber se esse cantor tem predisposição para velocidade de contração muscular ou se ele tem predisposição genética para resistência muscular se ele tem para força e para coordenação motora isso seria perfeito então nós conseguimos essa essa identificação através da dermatoglifia que é o estudo da impressão digital é a ciência então que estuda as impressões digitais através das pontas dos dedos e aí é impressão digital mas nós também estudamos a dermatoglifia através da planta dos pés e da palma das mãos a palma e a planta dos pés quem estuda são geneticistas que vão avaliar e vão fazer com que a dermatoglifia faça parte do diagnóstico diferencial de síndrome genéticas mas nós fonoaudiólogos vamos nos ater a estudar a ponta dos dedos porque a gente está falando de alta performance então a gente vai identificar velocidade resistência coordenação motora e força muito bem a impressão digital ela é um marcador genético porque que eu afirmo isso porque a pele e o sistema nervoso tem a gênese no mesmo folheto embrionário que é o ectoderma então eu posso afirmar que a impressão digital é um marcador genético e o que que eu posso estudar através da dermatoglifia eu preciso estudar linhas eu vou identificar eu vou caracterizar linhas e aí se você olhar agora para a ponta do seu dedo você vai ver milhões de linhas né existe um outro uma outra característica importante que a gente analisa na impressão digital que é o delta o delta ele é um encontro de linhas eu estou mostrando aqui com o cursor eu mudei meu cursor amarelo e botei ele gigante para eu conseguir mostrar então essas características então o delta ele é um outro marcador da impressão digital que ele ele é um encontro de três linhas uma linha que vai lá para trás uma linha que sobe e uma linha que desce ele está aqui mas antes do delta você consegue ver e aí você pode olhar para o seu dedo bem para a pontinha do dedo a gente consegue ver linhas marginais e bem pertinho da dobra do dedo a gente consegue ver linhas basilares e o delta ele está apontando para outro tipo de linha são linhas nucleares então linhas nucleares são as que nos importam são linhas que ficam entre o delta e entre o núcleo então linhas deltas e núcleos são as características que nós vamos buscar e identificar através da dermatoglifia aqui nessa imagem eu mostro uma impressão digital de fato e a gente consegue ver aqui que o delta ele não é tão lindo como esse aqui que está desenhado ele realmente porque como vocês sabem a impressão digital ela nos torna indivíduos diferentes do resto do mundo então não existe um delta igual a do outro então a gente vai buscar aonde as linhas se dividem então linhas subindo linhas descendo então delta está aqui essas linhas são as linhas nucleares porque o núcleo do desenho está aqui então essas linhas importam para a dermatoglifia mas para a papiloscopia que é uma outra ciência que também estuda a impressão digital e que identifica sujeitos elas essa ciência ela se preocupa com o restante das linhas por exemplo tem uma linha aqui que tem uma falha tem um pontinho aqui que liga duas linhas tem uma cicatriz no dedo isso para a dermatoglifia não vai importar o que vai importar são linhas nucleares delta e o próprio núcleo que é a linha do meio do desenho muito bem aqui é um dos desenhos que nós identificamos na impressão digital ele se chama arco o arco é um desenho onde as linhas entram e saem do dedo sem fazer nenhum tipo de interface com outras linhas vocês vão entender isso no próximo desenho se você tem o predomínio de arco nos 10 dedos ou seja se você tem 6 ou mais dedos com o predomínio de arco você vai ter predomínio ou predisposição para a força muscular então se você tem 6 ou mais dedos em que você identificou o predomínio de arco você vai ter predisposição genética para a força muscular mas se você tem esse desenho aqui que você vê que é diferente vou voltar aqui só para você olhar de novo aqui é um arco desenho que nós acabamos de falar e agora eu estou mostrando a presilha a presilha ela tem uma característica de linhas que entram e saem do dedo para o mesmo lado está vendo as linhas fazem esse movimento do lado contralateral a essa laçada você vê o delta aqui ó o encontro de linhas então tem linhas subindo linhas descendo e as linhas nucleares que são aquelas que nos importam elas estão aqui aqui é o núcleo então esse desenho chama-se presilha porque ele apresenta um único delta eu esqueci de falar que o arco ele não tem delta e não tem núcleo então ele se chama arco e se você tem o predomínio dele você vai apresentar força já a presilha se você tem o predomínio da presilha ou seja se você tem seis ou mais dedos com presilha você vai apresentar predisposição genética para velocidade de contração muscular explosão arrancada e o terceiro desenho só tem três desenhos não existe um quarto desenho existem subtipos de arco subtipos de presilha e de verticilo mas a gente vai estudar isso mais para frente então esse é o verticilo o verticilo é um desenho bem diferente dos outros dois só para vocês entenderem esse é o arco essa é a presilha e esse é o verticilo o verticilo ele forma um espiral ele tem dois deltas e tem um núcleo ou mais de um núcleo esse é só um tipo de verticilo mas o que caracteriza o verticilo é que ele tem que ter dois deltas para que ele seja caracterizado como verticilo então se você tem o predomínio ou seja seis ou mais dedos com esse tipo de desenho você vai ter predisposição genética para resistência e coordenação motora olha que interessante então não é um dedo não são dois são dez dedos analisados e que o predomínio desse desenho vai apontar para você a predisposição genética daquele sujeito mas a dermatoglifia então ela compreende dois momentos importantes que é a coleta e você precisa coletar muito bem essa impressão digital e a análise se você não fizer uma boa coleta você não consegue fazer uma boa análise porque você precisa se certificar que esses três essas três características estão presentes ou não porque o desenho não tem todas as três mas você precisa se certificar de que você coletou essa impressão digital da melhor forma possível e aí a gente pode coletar de forma manual através de uma almofadinha de carimbo só que ela não é aquela de carimbo ela é uma almofada própria para a coleta da impressão digital se você passar a tinta de carimbo no seu dedo vai borrar a impressão então ela não serve ela precisa ser uma tinta própria para a coleta da impressão digital você pode ter um coletor então como um rolinho ou essa almofadinha e você vai colocar você vai registrar a impressão digital num papel essa é a coleta manual então ela pode ser feita ou por um rolinho ou por uma almofadinha mas que ela seja própria para a coleta de impressão digital a coleta digital ou seja você pode ter um scanner você pode investir num scanner e o scanner qual é o objetivo dele ele vai mandar a imagem da impressão digital para o computador então você vai poder abrir aquela imagem no seu computador ou na televisão então você vai ter uma amplitude de imagem muito melhor você vai conseguir visualizar as linhas os deltas e os núcleos de forma muito melhor então aí depende do que você necessita eu comecei coletando para a minha tese com esse coletor aqui era exatamente esse sujava a mão de todos os cantores depois eu limpava porque sai muito fácil não fica mancha não fica nada e logo depois eu investi então num scanner e aí está vendo aqui eu estou mostrando a imagem que está aqui no computador está passando aqui nessa nessa tv e aí você consegue analisar sem ter dúvidas a não ser que a coleta não tenha sido feita da melhor forma possível aqui eu mostro como a gente deve coletar a impressão digital então o ideal é essa essa parte aqui da coleta é a coleta manual mas a parte de rolagem ela serve tanto para manual quanto para digital então o que que eu quero dizer todo o dedo toda a falange distal que é essa partezinha aqui do dedo ó antes é a parte bem de cima antes da dobrinha do dedo ela tem que ser toda entintada ou seja você tem que cobrir todo o dedo desde aqui perto da unha até o outro lado do dedo você vai olhar para o dedo do seu cliente e vai ver se ele está todo entintado não é esfregando a almofadinha ou aquele rolinho na verdade você precisa tocar o dedo ou pegar a almofada e tocar o dedo se você esfregar você vai borrar a impressão digital e não é o ideal senão você não vai conseguir ver o alto relevo da impressão digital depois que você se certificou que o dedo está todo entintado você vai então fazer a rolagem todo mundo já deve ter passado por essa experiência de entrar num banco num prédio ou até mesmo na empresa que você trabalha tem a biometria o ponto biométrico é diferente o biométrico porque você só faz a coleta chapada essa coleta que a gente precisa fazer pra análise da impressão digital pra dermatoglifia ela tem que ser uma coleta rolada então você tem que fazer um movimento de rolagem de um lado até o outro vocês estão vendo aqui ó nesse desenho aqui de baixo eu tô segurando o dedo da minha cliente e vou girar até chegar do outro lado então se você tem se você olha um dedo você imagina que ele vai quase dobrar de tamanho quando você olhar a impressão digital porque realmente tem que ser de um lado até o outro e outro detalhe você não pode coletar levando o dedo pra um lado e retornando o dedo na impressão digital senão acaba a sua impressão digital vira um borrão então no momento em que você fez a rolagem você tira o dedo do papel pra você ter a imagem da impressão digital sem nenhuma interferência a cada coleta de dedo você vai lá olha com a lupa e vê se você conseguiu pegar todos os dados que você deseja a forma de coleta digital você não vai sujar os dedos você vai simplesmente conectar o scanner lá no seu computador ele vai acender uma luzinha ali onde você coloca o dedo e você vai fazer a rolagem mas também tem que ser feita a rolagem você vai olhar lá no seu computador pra ver se a imagem foi captada de forma adequada tá bom? depois que você então faz essa essa coleta você vai analisar os dados então você vai analisar três coisas importantes uma nós já falamos que é o predomínio do desenho você vai então olhar pros dez dedos e ver qual desenho predomina se é o arco se é a trisilha ou se é o verticilo diante disso nós já falamos que o predomínio de arco você identifica predisposição genética pra força a presilha o predomínio dela vai apontar pra predisposição genética para velocidade de contração e explosão arrancada e o verticilo o predomínio do verticilo vai apontar pra predisposição genética genética em termos musculares pra resistência e coordenação motora isso é uma coisa que a gente vai analisar a segunda coisa é o índice déltico ou seja o índice é a quantidade de deltas então vocês lembram que o arco não tem delta a presilha tem somente um delta e o verticilo tem dois deltas então a gente vai fazer a contagem de todos os dedos de deltas então você tem vamos supor que a pessoa tem dez arcos o arco não tem delta então você vai ter zero de delta naquele sujeito mas se ele tem os dez dedos de verticilo ele pode ter vinte deltas porque cada verticilo tem dois deltas então na contagem total você vai apontar vinte deltas e uma terceira coisa que você vai analisar é o somatório da quantidade total de linhas que é essa sigla SQTL também é a soma de todas as linhas de todos os dedos dos dez dedos então o que vai ser contado são as linhas nucleares e você precisa então contar as linhas que vão de zero também é o caso do arco o arco como ele não tem núcleo e não tem delta não existe linha nuclear então essas linhas não são contadas apesar do dedo estar cheio de linha mas elas não valem para a contagem do SQTL que vai até mais ou menos duzentos que é uma quantidade máxima de linha no mundo todo a pessoa tem na contagem dos dez dedos até duzentas linhas no máximo aí mais dez por cento então você pode ter de zero a duzentas linhas em média muito bem diante disso diante de toda essa análise a gente vai então identificar os perfis os potenciais se esse sujeito ele é aeróbico se ele é anaeróbico ou se ele é misto então diante disso a gente vai identificar cada cliente com uma uma expressão digital expressão da impressão digital então se ele tem ele vai ser anaeróbico se ele tiver o predomínio então de arco e de presilha porque é força e velocidade mas ele vai se encaixar ele vai ser inserido no perfil aeróbico se ele tiver então um predomínio de verticilo então qual seria uma expressão que identificaria um sujeito anaeróbico lembrando que A é arco L é presilha e W é o verticilo então eu estou dizendo aqui antes do ponto e vírgula que a quantidade de arcos mais a quantidade de presilhas é maior do que a quantidade de verticilos estou dizendo então que ele é anaeróbico aqui eu estou dizendo que ele tem somente dois desenhos nos dez dedos ele tem presilha e verticilo então a quantidade de presilhas é maior do que a quantidade de verticilos então ele tem mais velocidade do que resistência ou seja aqui ele não tem presilha mas tem arco e verticilo então força ele tem mais força do que resistência aqui ele só tem força aqui ele só tem velocidade 10 arcos e 10 presilhas. Já aqui no perfil aeróbico, eu estou dizendo que ele tem mais resistência, tem predisposição para resistência muscular. Então, uma expressão que, por exemplo, caberia para o seu cliente que você identificou como tendo o perfil aeróbico, ele poderia ser W maior que L. A quantidade de verticilos é maior do que a quantidade de presilhas. Então, ele tem mais resistência. Aqui, ele tem mais resistência do que a soma de força e de velocidade. Aqui, ele só tem resistência. E o predomínio misto? Ele tem 5 dedos somando arco e presilha e 5 dedos de verticilo. Então, a quantidade de arcos e de presilhas dão 5 e a quantidade de verticilos dão 5 também. Ou arco e verticilo, ou presilha e verticilo. Então, aqui a gente começa a pensar num plano terapêutico para o nosso sujeito. Ou ele vai ser inserido no perfil anaeróbico, no perfil aeróbico, ou num predomínio misto. Quero dizer aqui que a gente não está encaixotando o nosso cliente em 3 possibilidades só. Porque dentro de cada perfil, a gente tem muitas possibilidades e peculiaridades. Se você comparar dois sujeitos anaeróbicos, eles são diferentes em muitas coisas, porque as impressões digitais não são iguais. Então, um sujeito anaeróbico comparando com outro anaeróbico, pode ser que ele tenha mais velocidade do que aquele, ele tenha alguma resistência que aquele outro não tenha, que ele tenha um pouquinho mais de força, que ele tenha uma quantidade maior de linhas, que também é uma informação muito relevante para apontar para a coordenação motor e resistência. Quanto mais linha, quanto mais delta, você vai ver que esse cara é mais resistente e coordenado, mesmo ele não tendo predomínio de resistência. Então, cada, isso foi só um exemplo, mas cada caixinha dessa, existem subpecularidades aqui dentro que não dá para dizer que o treino vai ser igual para todo mundo. Pelo contrário, pelo contrário, você de novo aponta, todo mundo aqui é fonoaudiólogo e lembra lá da graduação, nossas professoras dizendo, não tem receita de bolo, não tem treino igual para o outro. Pode ser que um exercício aqui seja igual àquele ali, mas os exercícios são porque o raciocínio é diferente, porque a demanda daquele sujeito vai ser diferente da outra, o laudo laringe vai ser diferente, a vida é diferente de um sujeito para o outro, a demanda de uso da voz e também a impressão digital. A voz é diferente. Então, aí, você entende, a voz é que nem impressão digital, cada um tem a sua, não tem impressão igual. Temos aí a Dani e a Flávia Viegas, que já fizeram o meu curso, e nós vimos a impressão digital das duas é muito parecida, mas não é igual, mesmo em gêmeos idênticos, e a literatura aponta para isso, não há impressão digital ou não há resultado dermatoglífico igual para gêmeos idênticos. Lembrando que isso tudo é o genótipo, a gente já já vai falar, isso é herança de pai e mãe, não tem um melhor resultado que o outro, não tem o que é bom e o que é ruim, tem o que tem, é genética. Muito bem, eu trouxe um caso, eu tinha colocado o meu cronômetro aqui para marcar, para eu não me perder na hora, mas eu esqueci de apertar, então eu não sei se eu tenho muito tempo e eu estou indo, tá? Então, a gente vai falar de um exemplo de uma cantora lírica, eu atendo muitos cantores, assim como o nosso professor que acabou de falar, eu atendo muitos cantores, e eu não sou professora de canto, eu vi que algumas pessoas perguntaram sobre o fato de você ter noção, de ter contato com a música, eu sei o suficiente para atender os cantores, mas eu não canto, eu sou afinada, acredito que eu seja afinada, mas a gente não necessariamente tem que ser cantor para atender cantores, mas você precisa se especializar, você precisa buscar cada vez mais qualificação, porque eles estão ficando cada vez melhores, então a gente precisa ter material, e ter didática, e ter conhecimento para atender os cantores. Então, esse caso foi o primeiro caso que eu atendi para a dermatoglifia, foi um caso, um case de sucesso que eu gostei muito, e por isso eu trouxe ele para vocês. Era uma cantora lírica, e na classificação do canto lírico, ela era soprano, e veio com a queixa de ficar rouca no final da ópera, e tinha espessamento de corda vocal. Não trouxe a avaliação vocal, perceptiva e acústica, porque aqui não nos interessa nesse momento, eu quis falar da avaliação dermatoglífica. Então, olha só que interessante, lembram-se da expressão digital? Então, ela tem a quantidade de arcos, mais a quantidade de presilhas, maior do que a quantidade de verticilos. Então, quer dizer que ela é o quê? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Ela é anaeróbica, ou seja, ela tem mais, se você olhar só para a expressão, ela tem mais arco e presilha do que verticilo, ou seja, mais força e velocidade do que resistência. Ela tem, na quantidade total de deltas, ela apresenta nove deltas nos dez dedos. Por que ela tem nove deltas? Arco não tem delta. Ela não conta. Presilhas tem um delta, então a gente tem que contar os deltas dos presilhas e os deltas dos verticilos. E a quantidade total de linhas deram 83. Então, vamos pensar no seguinte. Trocando em miúdos, ela apresentou um arco, nove presilhas e nenhum verticilo. Então, aqui, um dedo dela era de força, nove dedos de velocidade e nenhum dedo de resistência, ou seja, ela era muito anaeróbica. A literatura diz que, para você considerar que a linha possa te garantir geneticamente um resultado de resistência e de coordenação motora, tem que ter acima da média. Se a gente entende que 200 é um número que a gente pode dizer que é o máximo de linhas que alguém pode ter nos dedos, 83 está abaixo de 100. Então, não é um número de linhas que você pode dizer, caramba, ela vai dar resultado rápido de resistência. O que eu quero dizer com isso? Ela era veloz e forte, geneticamente falando, mas não tinha resistência. Vamos olhar para o que eu escrevi aqui? Ela ficava rouca no final da ópera e apresentou espessamento de cordas vocais. Espeçamento é um micronódulo que foi gerado por esforço vocal, por tensão, e fica rouca no final da ópera. Olha como a dermatoglifia, ela vem justificar o teu achado fonodiológico. Então, a dermatoglifia é algo genético. E a genética não muda. Uma coisa que eu esqueci de falar lá na frente, lá atrás. Tudo que você encontrar de impressão digital, ou seja, a análise dermatoglífica de um cliente, isso é feito uma vez na vida, porque a impressão digital não muda, ela é imutável. Quando eu falei lá do ectoderma, daquele foleto embrionário, a impressão digital, ela é formada entre o terceiro e o sexto mês de vida intrauterina, e vai com você até a morte. Então, um dedo, ele não... Assim, você não nasce com esse polegar aqui, com esse indicador, na verdade, com uma presilha, e depois você vai ter um verticílo. Isso não existe. O mesmo desenho que você tem, quando você nasce, vai ser o mesmo que você vai morrer. Então, nós entendemos que quando a gente lida com a dermatoglifia, a gente não pode aplicar ou pensar ou raciocinar que a dermatoglifia vai falar diretamente de fibra muscular. É um erro achar que a dermatoglifia tem relação direta com fibra muscular. A começar pela genética. Se eu digo que a genética é imutável, que a impressão digital é imutável, eu não posso já de cara correlacionar com fibra muscular. Até porque a fibra muscular tem origem no mesoderma e a impressão digital no ectoderma. Então, elas não têm realmente relação. Então, a gente vai aplicar ou vai olhar para potenciais musculares e não para fibra muscular. Depois, você vai fazer esse raciocínio, mas diretamente a dermatoglifia vai trabalhar com potenciais musculares e não com a fibra muscular. Você não pode raciocinar com velocidade ou melhor, você não pode relacionar a dermatoglifia com fibra e sim com potenciais genéticos. É só um adendo que eu queria dizer. Então, essa cantora ela fazia coloraturas ainda não perfeitamente, mas ela fazia com uma certa facilidade aquela velocidade. Então, quem não sabe o que é coloratura é uma linha melódica própria do canto lírico e que tem bastante ornamento e que faz aqueles vocalizes muito rapidinhos e com muita agilidade. Então, aí tinha uma questão que eu preciso dizer para vocês. Essa cantora lírica ela tinha muita velocidade, a genética aponta isso. Então, ela tinha a condição de fazer coloratura como ninguém, com o pé nas costas, mas tinha exatamente uma questão que ela não estava conseguindo porque a genética dela não favorecia que era a agilidade. O que é ter agilidade? É você ter velocidade mas coordenação. Então, ela conseguia transitar bem entre TA e CT, ela conseguia recrutar essa musculatura antagônica com muita facilidade porque ela tem geneticamente predisposição para velocidade, mas o problema era que ela não tinha a agilidade que precisava da coordenação motora que ela não tinha. Além de não ter também resistência geneticamente falando, só que graças a Deus existe o fenótipo. Então, a gente trabalha no fenótipo. O fonoaudiólogo, o professor de canto, ele vai trabalhar no fenótipo e não no genótipo. O genótipo não muda nunca, mas nós precisamos trabalhar e olhar para o fenótipo, ou seja, para o treino, o que o ambiente vai favorecer para esse sujeito melhorar essa condição de qualidade de voz. Então, eu quero dizer para vocês que ela teve uma consciência muito boa depois que nós trabalhamos a parte de resistência, exercícios vocais, vocalizes, trabalhando resistência, pensando na resistência, pensando na coordenação motora e logo em seguida ela conseguiu a reabsorção desses pensamentos e fazer a coloratura como ninguém lá com o professor de canto, porque ela estava se formando em canto lírico pela UFRJ, então ela ainda era aluna. E aí ela conseguiu, nossa, ela voou como professora de canto, ela hoje dá aulas, ela é uma querida, uma pessoa que tem uma qualidade vocal incrível. Então, o que eu quero dizer com isso? A dermatoglifia vai apontar para a predisposição genética, só que a gente tem que olhar também para o que não foi potencializado. Olha que interessante, isso é muito importante. Muitas vezes, na área da voz, na maioria das vezes, eu não vou trabalhar o que foi potencializado geneticamente, mas o que não foi, como foi o caso dessa cantora lírica. Na maioria das vezes, é isso que eu preciso fazer. Então, eu precisei melhorar algo que não foi potencializado geneticamente, mas nós trabalhamos no fenótipo, então, mais uma coisa só para justificar por que que a dermatoglifia não faz relação direta com fibra muscular, porque quando você trabalha uma fibra que tem um músculo que tem predomínio de fibra branca e você trabalha resistência, ela vai se transformar, vai ter muito mais mitocôndria, mais ATP sendo produzido e esse músculo, essa fibra muscular se transforma. A genética não muda, então, eu não posso correlacionar impressão digital com o músculo ou com fibra muscular. Então, só para a gente trazer luz a essa questão que eu vejo que as pessoas ainda fazem muita confusão com relação a essa correlação. E quais são as vantagens, então, de você fazer uma avaliação dermatoglífica? Você vai conhecer o manual do sujeito, o manual daquele indivíduo genético. Eu pergunto para vocês, se vocês quiserem até escrever, eu acho que seria interessante, vocês já leram o manual do celular de vocês? Você comprou um celular novo? Você leu o manual do celular? Eu aposto que a maioria vai dizer que não leu, porque você vai tentar ver que alguém disse que ele faz isso, você comprou porque tem aquela determinada função, aí o telefone vai ficar velho, você vai vender o telefone, vai dar para o seu filho e lá, não sei quando, você vai descobrir que o telefone tinha uma função que você nunca percebeu que ele tinha. Então, conhecer o manual genético do indivíduo vai fazer você fazer dele um melhor sujeito em termos de potencial muscular. Vai auxiliar também o profissional na prescrição do exercício. Então, se eu sei, se eu fiz lá toda a minha avaliação vocal, anamnese, o laudo do otorrino veio, você fez a sua avaliação perceptiva, a sua avaliação acústica, se você tem o costume de fazer autoavaliação vocal nos seus clientes, você junta isso tudo, toda essa informação aliada à avaliação dermatoglífica. Então, você vai poder melhorar a prescrição do exercício, você vai poder tornar mais eficiente, você vai conseguir diferenciar os componentes potencializados dos não potencializados, aqui está faltando, ah, porque está embaixo aqui dessa caixinha que a gente está aparecendo, dos não potencializados, na prescrição do exercício, como foi o caso dessa cantora lírica, os potencializados foram força e velocidade, os não potencializados, potencializados, resistência, eu vou conseguir diferenciar e saber o que eu preciso trabalhar em cima disso, eu vou possibilitar o alcance de altos resultados, porque desse jeito eu consigo entender o que ele está precisando, o que eu preciso efetivamente trabalhar, não quer dizer que eu não tenho que trabalhar a velocidade, como foi o caso desse exemplo, eu vou trabalhar a velocidade, algo que ela tem de predisposição genética, mas eu vou privilegiar o que não foi potencializado, por exemplo, o use and bolt, e apareceu um risco aqui, não fui eu, o use and bolt, maior velocista do mundo, até onde eu sei, se ele não tivesse treinado, ele não chegaria aos grandes resultados, porque a genética por si só não é suficiente, nós somos, eu acho que eu vou falar aqui, estou me antecipando, mas deixa eu aproveitar e falar disso, nós somos a soma do genótipo e do fenótipo, ou seja, como nós viemos de fábrica, herança de pai e mãe, e o treino que você fez, isso somos nós, essa soma, o genótipo, ou seja, saber se você é veloz, se você é resistente, isso não quer dizer nada, você vai morrer sem conseguir altos resultados, a não ser que você treine, a não ser que você treine, deixa eu voltar aqui, você vai alcançar a longevidade da sua voz e da sua fala, porque realmente você vai potencializar o que precisa ser, melhor, você vai trabalhar o que precisa ser trabalhado, e você vai utilizar um treino personalizado, aliado, a avaliação vocal e a avaliação dermatoglífica, isso aqui a gente já falou, bom, eu quero dizer que vocês têm acesso a muitos materiais, eu tenho muito material na internet de esporte, quero dizer que o pai da dermatoglifia é o professor José Fernandes Filho, ele foi para a Rússia estudar, ele é professor de educação física e ele viu que na Rússia existia um, que era um berço de atletas olímpicos e mundiais e ele foi com a família toda fazer doutorado lá, ele morou na Rússia durante quatro anos e trouxe essa ciência para o Brasil, então ele é o pai da dermatoglifia e eu fiz doutorado, então, na PUC de São Paulo no programa de linguística com a minha orientadora, minha querida professora Zuleika Camargo, uma grande, uma referência para mim, uma inspiração como pessoa, como profissional, como fonaudióloga e ela, então, me orientou nesse trabalho, então, minha tese se chamou Cantores Líricos e de Musicais, Dados Dermatoglíficos e Acústicos. Associada a isso, eu ia para o Labim, que é o Laboratório de Biociência do Movimento Humano e assim, eu pude associar essas duas ciências, fonaudiologia com a dermatoglifia. Não fui eu que risquei, tá, gente? Tem um risquinho aí na minha tela. Um outro material que vocês podem adquirir, está livre, acesso livre na internet, é um e-book que foi feito enquanto eu estava fazendo o doutorado em comemoração aos 20 anos do LIAC, que é o Laboratório Integrado de Análise Acústica e Cognição do Programa de Linguística da PUC de São Paulo e eu tive o privilégio de escrever juntamente com o professor José Fernandes e a professora Zuleika Camargo um capítulo que se chamou Dermatoglifia e Qualidade Vocal onde eu descrevo a associação dessas duas ciências com a ilustração de um caso clínico que eu atendi. O capítulo é o capítulo 12. E também tem um artigo de revisão que eu escrevi em 2016 falando sobre síndromes genéticas em que essas síndromes precisaram da dermatoglifia para um diagnóstico diferencial. Então chama-se Distúrbios da Comunicação em Síndromes Genéticas um estudo de revisão sobre possíveis contribuições da dermatoglifia. Então são esses três trabalhos que eu tenho eu estou terminando o artigo já já ele está saindo e quero dizer para vocês que se vocês se interessando vocês podem buscar ajuda ou se vocês tiverem interesse podem falar comigo se vocês tiverem interesse em estudar mais mesmo que alguém não seja da área da voz estou aqui. quero dizer que esse trabalho é pioneiro no mundo não existe em outro lugar a associação da dermatoglifia com a fonodiologia então o Brasil saiu na frente então a gente pode se alegrar ficar alegre feliz que o Brasil então ele está apontando aí para um novo começo um novo tempo na fonodiologia aqui são alguns clientes que eu não dá para colocar todo mundo mas são os meus clientes que eu amo e eu gosto sempre de trazer pessoas que a gente está falando só de coisas eu gosto de trazer as carinhas e eu quero dizer muito obrigada Tiago pelo seu convite por trazer esse material quero dizer que quem for aluno da PUC na especialização de voz vai saber usar a dermatoglifia e é isso meu telefone está aqui embaixo se vocês tiverem alguma dúvida o whatsapp e as redes sociais muito obrigado professora Cristiane suas apresentações sempre incríveis muito obrigado por dividir tamanho e conhecimento vamos abrir para as perguntas me ajuda vamos olhando por favor mandem perguntas chat por favor pode fechar na apresentação obrigado professora então vamos ver quais perguntas estarão aqui a gente vai tentar responder algumas antes de chamar a professora Luciane podem mandar por favor que a professora vai estar me acompanhando eu já vi que algumas pessoas perguntaram sobre artigo no final vou falar para vocês como vocês vão conseguir esse link tudo bem alguém tem algum tipo de pergunta eu sei que alguém tinha feito uma pergunta logo lá no início da apresentação pode por favor repetir a professora Cristiane responder se a pessoa tem força explosão eu não indico exercícios curtos então depende depende por isso que eu falei que mesmo que a pessoa seja anaeróbica eu não posso dizer que você não vai precisar oferecer esse exercício pelo contrário você vai até utilizar por exemplo o Wilson Bolt ele era velocista ele tinha explosão e velocidade ele precisou dessa dessa potencialidade bem trabalhada então depende pra que que ela quer essa como é que se diz essa essa valência essa habilidade física básica agora se essa pessoa não tem nenhuma resistência ela precisa ter equilíbrio porque se for um profissional da voz ele não pode cansar de cantar por exemplo ele não pode cansar de dar aula mas não quer dizer que você não vai trabalhar aquela valência ela precisa de equilíbrio e aí você de acordo com a demanda daquele sujeito e se for um cantor qual é o estilo o que ele precisa ele precisa de mais punch ele precisa de sei lá um professor de sala de aula que fica roco com facilidade aí você vai ter que juntar a avaliação que você fez avaliação vocal com avaliação dermatoglífica e a demanda do sujeito muito bom vamos ver se tem alguma outra é interessante já ter uma boa experiência para fazer esse curso desculpa não entendi Tiago é interessante já ter alguma boa experiência para fazer o curso não eu ofereço esse curso para alunos de fonoaudiologia que estão na graduação porque eu acredito que quem está estudando já tem que saber dessa ferramenta então você não precisa ter experiência para fazer o curso pessoas com a digital prejudicada atrapalha no resultado depende muitas vezes atrapalha mas com o coletor digital com o scanner você consegue melhorar muito a imagem tem pessoas que tem aquela aquela doença que a mão fica encharcada eu não sei o nome e que atrapalha muito toda hora você precisa enxugar o dedo para ir lá e coletar rapidamente então é uma coisa que impossibilita se você tiver ausência de dedos isso é o que impossibilita aí você precisa de um outro marcador genético que é uma proteína chamada ACTN3 mas que você precisa mandar para o laboratório para saber mais detalhes que é um outro marcador genético que fala sobre habilidades como essas velocidade resistência muito bom só uma última pergunta para a gente finalizar e chamar a professora Luciane essa avaliação serviria para pessoas que já tem diagnóstico como por exemplo de fenda fusiforme antroposterior? olha essa avaliação ela serve para todos inclusive para uma criança então todos se beneficiariam dessa avaliação e para qualquer área da fonodiologia não só para a área da voz mas para a área da motricidade orofacial para a área da disgrafia tudo que envolve motricidade seria interessante que você fizesse a dermatoglifia alfabetização o professor Zé Fernandes ele fala muito sobre essa área de coordenação motora que é importante até para você prever se aquela criança claro que isso não é só o suficiente mas é mais um achado para falar das dificuldades de aprendizagem a parte de disfagia que envolve também a questão da motricidade a própria N.O. funcional eu esqueci de mais algumas que não acho que eu falei todas e a voz né claro muito obrigado professora Cristiane muito obrigado por ter trazido esse assunto muito inovador e importante para a fonodiologia com certeza a gente vai ter um espaço você já fez um belo convite venha fazer parte da nossa família que com certeza você vai se aprofundar muito mais nessa terapia obrigado mesmo então vamos dar continuidade agora a gente vai aprender um pouquinho mais com uma grande amiga Luciane Sagretti ela fez graduação comigo então é sempre muito bom estar vendo os nossos amigos crescendo fazendo a diferença pela fonodiologia a Luciane Sagretti é especialista em voz ela é professora de oratória e é ela que idealizou e tem um dos maiores canais de fonodiologia no YouTube então ela vai dividir um pouquinho com a gente a importância das mídias sociais para a divulgação realmente da nossa profissão seja bem-vinda minha amiga obrigada amigo deixa eu só colocar aqui peraí deixa eu só aumentar aqui a parte consegue ver direitinho todo mundo consegue me ouvir tudo ótimo 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 obrigada olha eu queria agradecer muito Tiago pelo convite a gente sabe a gente é muito amigo há muitos anos já eu sou grande amiga do Tiago a gente fez faculdade juntos né então a gente se conhece há muitos anos e foi um prazer ter esse convite para fazer parte do corpo docente da PUC eu estou honrada de estar aqui com pessoas tão que eu admiro tanto né então a gente sabe que no corpo docente tem a Flávia Viegas Dani Viegas a gente tem a Leila Mendes várias professoras que nos deram aula Cris Magasco também a Gargalhoni então assim não só professores que nos deram aula no FRJ mas também professores que a gente já viu palestras que a gente admira imensamente então eu estou muito honrada mesmo de estar aqui fazendo parte desse grupo tá espero que a minha apresentação seja de valor aí para vocês que eu posso agregar um valor aí então vamos lá gente bom para quem não me conhece meu nome é Luciane Sagretti eu sou fono fonoaudióloga formada na FRJ sou especialista em voz deixa eu passar aqui o slide aí o que eu vou mostrar aqui para vocês né sou professora de oratória também e eu criei o primeiro canal de fonoaudiologia do Brasil no YouTube o meu canal ele surgiu em 2013 foi numa época que as pessoas não sabiam muito bem o que era ter canal no YouTube sabe nem eu sabia para falar a verdade também não fazia ideia e atualmente já tem muitos anos que eu tenho esse canal ele conta com mais ou menos 125 mil inscritos e mais de 5 milhões de visualizações então gente hoje em dia a gente tem vários outros canais maravilhosos de fonoaudiologia no YouTube e eu acho isso incrível porque eu acho que quanto mais melhor quanto mais profissionais para divulgar nossa profissão melhor né mas eu queria falar brevemente para vocês o motivo de eu ter criado esse canal no YouTube porque na época eu nem sabia muito bem aonde que eu ia chegar com isso mas eu acredito que aqui a gente tem um público né uma a galera que está assistindo é predominantemente estudante de fonoaudiologia ou fonoaudiólogos formados e vocês devem sentir na pele uma coisa que eu senti muito que é um certo preconceito quando você fala que vai cursar fonoaudiologia pelo menos na minha época né não sei como é que está hoje então assim as pessoas não sabiam o que que eu fazia né eu estava cansada já de chegar nas reuniões de família e alguém vim me falar que tinha um primo gago porque assim a gente faz outras coisas né então assim fono aquela cara assim não sabia nem falar fonoaudiologia isso me deixava muito triste então eu queria trazer para as pessoas a informação sobre o que que o fonoaudiólogo faz o que que é a fonoaudiologia sabe e por que que é tão bom por que que é uma área tão interessante que infelizmente muitas pessoas ainda desconheciam então esse foi o meu principal motivo de criar o meu canal então gente vamos passando aqui adiante o presente está nas mídias sociais por que que eu coloquei o presente né porque na verdade eu acho que não cabe mais a gente falar que o futuro está nas mídias sociais né porque talvez isso fizesse sentido quando eu comecei lá para 2013 mas hoje em dia mais do que nunca o presente está nas mídias quantos profissionais de saúde a gente vê né divulgarem o seu trabalho seja nutricionistas psicólogos médicos dentistas fonoaudiólogos professores de educação física né quantos profissionais a gente vê divulgando o seu trabalho nas mídias sociais né então hoje em dia isso vem ganhando muito espaço então o primeiro tópico que eu queria falar com vocês que é bem interessante é o seguinte quando eu me formei né junto lá com o Tiago a gente para conquistar pacientes era muito mais através de indicação de terceiros seja ela indicação de outros médicos indicação de professores colegas né isso ainda existe obviamente né mas o que eu percebo de uns anos para cá é que a maior indicação está sendo a internet muitas pessoas chegam até mim me procurando pelo meu canal pelos meus vídeos pelo meu Instagram e não era assim gente hoje em dia está predominantemente você quer fazer alguma coisa você joga na internet e procura então por isso que é tão importante a gente buscar divulgar o nosso trabalho dessa forma né você tem obrigação de fazer isso não ninguém é obrigado mas se você tem um mínimo de vontade de desejo de divulgar o que você faz as mídias sociais estão aí para isso né uma coisa que eu sempre critiquei muito pode ser que isso tenha mudado hoje em dia né eu não saiba quando eu fiz a minha faculdade até mesmo a minha pós-graduação a gente não era ensinado a empreender na fonodiologia né então a gente acabava a faculdade a gente era jogado no mundo e aí como é que eu faço para ter paciente como é que eu vou fazer para crescer na minha área né isso partindo do pressuposto né estou falando da minha área de atuação que é a voz né eu trabalho na área clínica então eu coloquei aqui um significadozinho né bem discreto sobre o que é empreender né o que é empreender gente resolver um problema ou situação complicada é um termo muito usado no âmbito empresarial e por muitas vezes está relacionado com a criação de empresas ou produtos novos empreender é também agregar valor saber identificar oportunidades e transformá-las em um negócio lucrativo que é o que acabou que embora não tenha sido intencional foi o que eu acabei fazendo com o meu canal né eu vi uma oportunidade e transformei em algo que para mim foi lucrativo a questão é que muitas vezes o ato de divulgar o seu próprio trabalho ele é mal visto eu não sei se vocês já passaram por essas situações mas por exemplo algumas pessoas têm vergonha de divulgar o seu trabalho seja no instagram seja através do facebook do youtube porque ainda existe ainda um ranço em torno disso de que ela está se achando ou caramba quem é ela para fazer isso está achando que é blogueiro então assim isso ainda existe um medo uma insegurança quando na verdade a internet está aí para ajudar a gente a crescer e muito interessante também eu queria colocar só uma diferença aqui de conceito gente da diferença da ambição para ganância quando você põe o seu material na internet quando você divulga o seu material você tem que ter em mente que a ambição não é algo negativo então se você quer aumentar a sua clientela quer aumentar o número de pacientes quer divulgar a sua clínica divulgar o seu trabalho isso não é ser ganancioso é ser ambicioso isso não é algo ruim a ganância sim está relacionada a algo mais egoísta mais negativo mas não a nossa ambição de crescer na internet então vou falar um pouquinho sobre os benefícios das mídias sociais para os profissionais da saúde bom pesquisas realizadas em 2017 constataram que 94% das pessoas pesquisam sobre assuntos relacionados à saúde na internet isso em 2017 gente imagina hoje 2020 imagina hoje no meio de uma pandemia quantas pessoas estão pesquisando sobre saúde na internet hoje e assim eu posso dizer com toda certeza que a procura por fonoaudiólogos inclusive aumentou muito nesse período porque as pessoas começaram a ver que o teleatendimento é viável em alguns casos lógico e viram uma oportunidade de talvez cuidarem da sua saúde quem está com mais tempo livre viu aí nessa pandemia uma oportunidade de cuidar mais da própria saúde pesquisar mais sobre o que incomoda então o que acontece o outro benefício aproveitar a grande busca pelo assunto e tornar o nome do especialista ou da clínica referência na área de atuação isso eu já tinha até mencionado mais cedo passar credibilidade e confiança aos usuários por meio de conteúdos e orientações que na verdade é um dos meus objetivos a gente passar conteúdo e orientação muito diferente de você dar uma consulta online totalmente diferente você está orientando a pessoa para a pessoa ter um norte e saber por onde começar porque muita gente não sabe o que o fonodiólogo faz gente isso é triste mas é verdade então muitas pessoas nem sequer sabem que podem melhorar algum problema através da fonodiologia então a gente pode interagir tirar dúvidas de possíveis clientes aumentar a nossa visibilidade e estar próximo dos pacientes futuros hoje em dia nas minhas mídias sociais eu tenho contato com os meus próprios pacientes com ex-pacientes e também por que não com futuros pacientes porque a partir do momento que eu estou mostrando como é meu trabalho como é minha forma de trabalhar de falar de abordar um assunto eu agrado algumas pessoas e desagrado outras mas felizmente agrado um número maior então acabo conquistando o meu espaço porque a internet hoje em dia ela é democrática todo mundo pode chegar e ter o seu negócio e expor o que você faz então agora eu fiz aqui gente uma pesquisa que ela é bem recente na verdade ela é de janeiro desse ano e ela fala sobre as principais mídias sociais utilizadas no Brasil eu acredito que agora nesse período até tenha modificado um pouquinho mas essa pesquisa é de janeiro então o que acontece o Facebook perdeu espaço é o que a gente já vem observando o YouTube está disparado em primeiro lugar como a principal mídia social usada no Brasil a gente tem uma diferença de mídia social para rede social porque a mídia social ela está muito mais ligada a você divulgar conhecimento a rede social está mais ligada a você interagir com as pessoas mas a mídia social é algo mais abrangente então a gente pode como é que a gente pode divulgar o trabalho da fonodiologia a gente pode divulgar através de vídeos no YouTube que muitos fonodiólogos extremamente competentes fazem podemos divulgar através do Facebook com páginas no Facebook vídeos no Facebook certo? explicando orientando divulgando o que você faz eu coloquei aí o WhatsApp porque é a terceira principal mídia usada no Brasil mas eu botei aí o Telegram como entre parênteses porque vocês devem ter quem acompanha isso deve ter notado que o Telegram está crescendo muito então tem muito profissional fisioterapeutas psicólogos fonodiólogos que estão criando grupos de Telegram são grupos selecionados de pessoas interessadas em falar sobre determinados assuntos e você está ali sempre bombardeando aquele grupo de pessoas de conteúdo você pode fazer isso no WhatsApp mas muitas pessoas fazem pelo Telegram podemos ter o Instagram que nós temos diversas pessoas com conteúdos muito legais no Instagram fonodiólogos divulgando seu trabalho o Facebook Messenger ele aparece aí porque ele está em uma das principais mídias sociais usadas no Brasil não acredito que seja tão usada para divulgar a fonodiólogia porque a gente tem o WhatsApp a gente tem o Telegram outras formas mais fáceis tem o Twitter que o Twitter já tem um público mais jovem então dependendo se você quiser atingir um público mais jovem o Twitter é bom e o LinkedIn que eu acredito que a maioria conheça que é a rede social dos profissionais então hoje em dia tem vários colegas meus de saúde mesmo divulgando seus trabalhos no LinkedIn fazendo contatos fazendo networking o LinkedIn é excelente para isso e gente tem uma rede que eu não coloquei que é o TikTok no início do ano o TikTok não estava tão em evidência e ele tinha um público predominantemente juvenil mas agora está crescendo tem fonodiólogos fazendo vídeos no TikTok tem uma fono que eu gosto muito eu só não estou lembrando o nome dela mas ela faz videozinho no TikTok é muito legal então está aí o TikTok está crescendo muito também então eu não coloquei mas eu acredito que para o ano que vem ele já entre em uma posição diferente já para você divulgar o seu trabalho aí gente agora eu vou falar um pouquinho sobre o fato de que quem não é visto não é lembrado isso é muito importante porque muitas pessoas vêm me procurar perguntando dúvidas de fono ou para encaminhar um paciente porque sabem que eu estou constantemente falando sobre isso nas minhas mídias então isso ajuda é importante a gente se reinventar e não cair naquele comodismo de ficar sentado no nosso consultório esperando o paciente aparecer e também não ficar naquele comodismo achando que eu tenho uma parceria um médico que sempre me indica pacientes a gente não pode pensar assim porque a gente não sabe o dia de amanhã então o que eu penso é o seguinte que eu possa ser a minha maior fonte de indicação certo? de trabalho que eu possa fazer isso por mim mesma e não depender de outras pessoas então por isso que a gente precisa se reinventar nessa área focar em produzir um conteúdo de qualidade para não apenas ganhar atenção do público mas também manter na internet e aí tem outros estudos que foram realizados em 2018 que comprovaram que o Brasil é o terceiro país que mais passa tempo na internet tendo uma média de 9 horas e 14 minutos por dia na internet se a gente parar para pensar gente o Instagram tem uma ferramenta que você consegue ver quanto tempo você fica no Instagram por dia vocês já pararam para ver? porque tem gente que fica muitas horas ainda mais nessa época de pandemia que tem muita gente em casa muita gente não está trabalhando eu estou até trabalhando mais mas tem muita gente que eu sei que não está trabalhando então assim é muita gente na internet é muita gente pesquisando hoje em dia vocês devem saber a quantidade de pacientes que chega para vocês perguntando mas eu vi na internet que gagueira tem cura eu vi na internet que você pode fazer o exercício tal para vós claro que a internet tem um lado bom e ruim a gente vai falar sobre isso mas a internet hoje todo mundo está sabendo muito então isso é até bom porque nos estimula a saber ainda mais para poder responder as dúvidas então agora uma coisa que é muito interessante é conhecer o nosso público-alvo por quê? é importante você ter em mente sobre a faixa etária das pessoas com quem você está falando porque influencia na forma como o seu conteúdo é passado se for um público mais jovem um público mais velho crianças a gente tem youtubers hoje em dia que fazem vídeo para criança então qual é o seu público de onde são essas pessoas é sempre importante a gente botar a localização nas nossas postagens eu sou do Rio de Janeiro então eu quero atrair mais pacientes do Rio de Janeiro conforme fosse eu sou de São Paulo de onde vocês são e as profissões no meu caso o que me procuram muito são advogados professores atores locutores e outros lógico mas assim são muito profissionais da voz já que eu sou especialista em voz também então você tem que pensar são leigos fonodiólogos estudantes de fonodiologia que foi uma coisa que eu descobri recentemente que tem muitos estudantes de fonodiologia também que seguem esse tipo de conteúdo todas as anteriores qual é o interesse de quem busca pelo seu conteúdo para que você saiba fornecer a informação adequada ao que as pessoas estão buscando naquele momento ok? para poder divulgar seja a sua clínica seja o seu trabalho pessoal seja a sua equipe é sempre interessante pensar nessas questões para você não dar um tiro no escuro você tem que saber aonde você está investindo aí o seu conteúdo aí agora gente bem importante principais comentários que eu recebo e por que que eles são tão relevantes por que gente antes de eu ler aqui para vocês é o seguinte por que que é tão relevante porque mostra como as pessoas estão desinformadas sobre alguns assuntos como elas sabem pouco sobre a fonodiologia como sabem pouco o que a gente faz então o primeiro comentário que eu mais recebo que me deixa muito feliz mas ao mesmo tempo meio frustrada porque eu não sabia que fonodiólogo trabalhava com isso muito interessante então eu fico pensando caramba quanta gente não faz ideia imagina o trabalho da Cris da Magacho é tão interessante quantas pessoas não devem saber isso então assim caramba é um mundo de possibilidades gente eu amo a fonodiologia eu acho que todo mundo tem que saber as áreas super incríveis que a gente tem e que muita gente não sabe então como é que as pessoas sabem hoje em dia com a internet então as pessoas descobrem caramba fono faz isso eu vou procurar então o fono não fazia ideia outro muito legal também estou em dúvida sobre qual carreira seguir e por conta desse conteúdo me interessei muito em cursar fonodiologia isso gente sério isso aí quando você está de TPM dá até vontade de chorar porque é muito emocionante porque assim é incrível é incrível ver como tem pessoas jovens que me mandam mensagem falando poxa eu não sabia que fono fazia isso caramba eu quero ser fono vou fazer nem para fono e isso assim me enche de felicidade de verdade ver que que é algo que está motivando as pessoas a procurarem cursar fonodiologia e por último não encontrei essa informação em outro lugar dessa forma agora eu fui orientado e eu sei qual profissional procurar então por exemplo eu fiz um vídeo no início da pandemia que fala sobre as sequelas de uma entubação porque as pessoas falam tanto da covid de ser entubado e não ser entubado mas qual é o pós que é onde o fonodiólogo está inserido diretamente você pode ter a sua voz alterada você pode ter uma alteração de deglutição e várias pessoas viram me falar caramba eu não encontrei ninguém falando sobre isso entendeu então é isso uma carência de informação ainda existe uma carência de informação e a gente está aqui para suprir isso eu acho que também é nosso dever enquanto fonodiólogo suprir a carência de informação não pensar só em paciente a gente está aqui para isso é o nosso dever e aí uma coisa mais importante gente é que as pessoas precisam saber diferenciar uma orientação por vídeo de uma consulta eu jamais em hipótese alguma posso dar consultas por youtube posso dar avaliação vocês não tem noção da quantidade de pessoas que me mandam áudios vídeos por inbox por direct avalia minha voz aqui olha minha voz está assim está assado e a gente não pode de forma alguma sob pena do nosso código de ética avaliar alguém dessa forma então é importante que a gente tenha responsabilidade também sobre o que a gente está fazendo então assim eu não posso se você quer ser avaliado eu preciso consultar você certo eu não posso mandar exercícios ao Léo assim como se fosse uma receita de bolo muitas vezes as pessoas reclamam mas eu vim aqui para ver exercício não achei exercício estou indo embora tudo bem porque né esse tipo de pessoa não é o tipo de pessoa que eu infelizmente vou poder ajudar nesse momento a menos que você queira de fato se consultar com um fonoaudiólogo eu não vim aqui para passar exercício para você sem te ver sem te conhecer eu não vim aqui para dizer que o YouTube substitui uma consulta eu vim aqui para te dizer que é importante você fazer uma consulta que é importante você procurar uma avaliação fonoaudiológica então gente dentro ainda dessa questão dos principais comentários que eu recebo e por que que eles são relevantes quais são as consequências a curto prazo de você ter o seu trabalho divulgado você pode conquistar novos pacientes você pode indicar novos pacientes para os seus colegas porque nem tudo você domina então eu não sei tudo então eu sei a minha área que é a voz e você pode que o que eu acho que é o mais importante de tudo ter uma população mais esclarecida sobre o assunto sobre o que fazemos sobre caramba ser rouco não é normal eu sempre achei que ser rouco era sexy não, não é normal caramba então bom saber eu respiro errado eu sempre respirei errado e não sabia disso então é interessante o que? uma população esclarecida e a longo prazo novos profissionais na fonoaudiologia por que não? porque se eu vejo tanta gente me falando hoje que está cursando fonoaudiologia porque viu meus vídeos ou viu vídeos de colegas por que que no futuro dali a uns 10 anos a quantidade de fonoaudiólogos a procura aumenta pelo curso de fonoaudiologia é isso que eu quero eu não quero mais ninguém gente falando que fono é fácil porque fono não é fácil fono era fácil de passar na época que eu fiz mas era muito difícil de cursar e de sobreviver até o final então eu tenho muito orgulho do que eu fiz do que eu escolhi e acima de tudo eu quero que esse mito que isso suma que fono seja assim difícil de passar também porque é concorrido esse é o meu sonho né ter a fonoaudiologia reconhecida agora gente sobre as principais dúvidas e temas pesquisados esse assunto é muito legal e na minha disciplina na especialização eu quero falar sobre isso mais a fundo hoje eu vou só dar uma pincelada mesmo que a gente consegue no YouTube nivelar quais são os vídeos mais vistos quais são os assuntos mais pesquisados no seu canal e por consequência disso você sabe o que? qual o conteúdo produzir e ao mesmo tempo o que as pessoas querem mais saber sobre fonoaudiologia então disparado gostariam de mudar a frequência vocal como deixar minha voz mais grave a quantidade de gente que está insatisfeita com a sua frequência vocal é absurda muitas pessoas estão satisfeitas com a psicodinâmica da voz uns acham que falam muito grave muito agudo ou eu falo muito alto muito baixo eu falo gritando então assim isso deixa a autoestima da pessoa muito afetada e afeta a pessoa profissionalmente não é um detalhe é algo muito importante ou então estão insatisfeitos com sua articulação por diversas razões qual é o vídeo mais pesquisado? como melhorar a dicção então eu não consigo eu falo rápido eu falo devagar eu não consigo articular bem ninguém me entende velocidade de fala falar rápido ou devagar demais então assim também é algo que as pessoas procuram demais até porque a ansiedade é o mal do século ainda mais nessa pandemia então todos nós estamos com alterações há quem fale até mais devagar por conta disso ou mais rápido dificuldades na execução de algum fonema como pronunciar o R o S que mais tem muita gente com ceseio muitos pacientes com dificuldade adultos com dificuldade na pronuncia do R que acham que fono não trata mais isso só trata na infância quantos pacientes adultos eu atendo com dificuldade no R são muitos porque eles acham caramba eu tenho vergonha gente isso é coisa de criança eu não sei falar o R coisa ridícula não adultos podem melhorar isso só que muitos não sabem né soluções pra gagueira eu digo soluções porque as pessoas querem uma solução muitas pessoas vêm até mim falando que viram em A em B em C que gagueira tem cura quando na verdade não tem a gente sabe até hoje né até esse momento não tem mas as pessoas querem saber mais e aí ó neutralização de sotaque pra algum trabalho específico eu também pego muito caso desses que aprendi muito com a Leila Mendes inclusive que é a precursora disso né na fonoaudiologia não só com atores como é o caso da Leila mas eu tenho pacientes professores que tem sotaques muito carregados e gostariam de neutralizar seus sotaques então é também um vídeo que as pessoas procuram muito então aqui gente nisso aqui tem mais tá eu botei alguns a gente consegue ter noção do que que a população brasileira tá querendo saber o que que eles procuram mais o que que tá incomodando mais as pessoas e você consegue ter um nicho melhor né pra você saber aonde você deve atuar agora gente é preciso divulgar a fonoaudiologia com responsabilidade vamos chegar na parte de puxar a orelha dos amiguinhos né o que que a gente deve evitar gente primeiro postar fotos e vídeos de pacientes sem autorização prévia do mesmo ou de ser o responsável né por escrito por que gente a gente sabe que isso pode dar problema eu escolhi me expor na internet o meu paciente não então o que que acontece pode acontecer de eu postar uma foto com o paciente sem ele saber e ele ficar extremamente ofendido nem todo mundo quer expor os seus casos agora quando o paciente permite ótimo louvável se você acha que deve divulgue sim seu trabalho né eu sou super a favor mas se certifica de que o paciente está principalmente crianças né pra que você não tenha problemas no futuro não criar expectativas irreais às vezes você quer atrair o público na internet e você bota tipo ele chamariza assim né melhore sua fala em sete dias eu faço você deixar de gaguejar em duas sessões caramba cure a gagueira não gente cuidado com isso cuidado com essa necessidade às vezes de buscar a sua o seu público e prometer certas questões que você não vai poder solucionar porque a gente tem um limite até onde a gente vai né não diminuir o trabalho de outro colega a gente nem deveria ter que falar isso mas acontece demais então assim eu recebo muitos comentários falando fiz fono mas não adiantou nada fono não serve pra nada não adiantou a fono era ruim a gente não sabe o que que tá acontecendo ali a gente não sabe se aquele paciente se dedicou se aquele paciente foi assido se aquele paciente fez os exercícios em casa a gente não sabe então assim nunca vamos chegar e falar pra alguém não seu fono era ruim fazer tudo errado né deixa que eu vou fazer direitinho você vai ficar bem cuidado com isso tá gente a gente tem que se unir e não se criticar se diminuir e isso é algo que no âmbito da fonoaudiologia precisa melhorar então não vamos julgar o trabalho de outro colega sem antes saber o que houve de fato tá porque todo mundo tá dando o seu melhor então eu prefiro acreditar sempre nisso agora gente ainda seguindo a nossa linha de o que evitar avaliar possíveis pacientes pelas redes sociais isso eu já falei até anteriormente né nunca avalie nunca avalie se eu for ouvir cada áudio de cada pessoa que me manda pelo direct pra avaliar a voz gente não dá não pode mesmo dar atenção apenas a quem procura por atendimento você tem uma responsabilidade com quem te segue então gente cuidado aí pra não confundir a ambição com a ganância eu não posso chegar e responder só quem vai quem vai me dar dinheiro um dia não a gente tem que pensar que tem muita gente querendo saber querendo aprender se eu tô nesse meio eu tenho que querer passar informação pras pessoas independente de elas se tornarem meus pacientes ou não outra coisa agir como se você dominar as áreas da fonoaudiologia na internet todos são autoridades absolutas sobre tudo isso é um mito que se criou com o avanço do youtube o avanço do instagram eu Luciane não sei tudo tá eu sou especialista em voz em oratória eu não sei muito sobre autismo e tudo bem eu não sou especialista nisso sabe se alguém me perguntar algo a fundo sobre autismo eu vou indicar um colega que saiba porque não é porque eu tenho um canal no youtube que eu sou autoridade absoluta em tudo que se fala de fonoaudiologia nem tem obrigação de ser então cuidado gente ache o seu nicho saiba onde você é bom e insista percorra esse caminho o que você não souber por exemplo eu não sei nada de prótese auditiva nada as minhas melhores amigas da faculdade trabalham com audiologia e eu não eu não trabalho então se alguém me perguntar algo sobre prótese eu vou fazer o possível para responder mas o que eu não souber eu delego eu peço para outras colegas intervirem e outra coisa que eu fiz errado por um bom tempo não colocar seus dados vinculados ao conselho de fonoaudiologia colocar o seu CRF eu agora estou colocando em todos os vídeos porque para comprovar que você realmente não está fazendo exercício ilegal da sua profissão sempre coloque o seu registro sempre coloque isso nas suas publicações isso é bem importante para não ter problemas éticos com conselho agora a gente a gente vai falar sobre a parte de adequar o conteúdo e a linguagem ao público isso é muito importante até botei essa figurinha aí porque olha só vamos evitar uma linguagem excessivamente técnica uma linguagem mais simples irá facilitar o entendimento e te aproximar das pessoas por isso que eu falei conheça seu público na internet você tem de tudo você tem uma pessoa que não sabe nada de fono então cuidado com a forma como você fala olha só você fala para leigos ou profissionais como normalmente esse público se mistura na internet é interessante a gente adaptar o conteúdo então por exemplo pregas vocais ou cordas vocais já aconteceu de me falarem o certo é pregas você está falando cordas mas eu gente nem todo mundo sabe isso nódulos e calos às vezes eu falo gente aqueles famosos calos nas cordas vocais é para a pessoa entender porque às vezes eu falo nódulo a pessoa acha que é câncer e fica desesperada então nem todo mundo sabe o que é desvio fonético deslalia ou é a dificuldade na pronúncia de um fonema você não consegue falar o R é isso então vamos simplificar a nossa linguagem a pessoa taquilalia é uma taquifemia é o que eu falo rápido eu embolo eu gaguejo às vezes pronto é uma linguagem que todo mundo entende vamos facilitar o nosso entendimento eu vou precisar fazer uma amnese não eu vou fazer uma avaliação uma entrevista inicial que nem todo mundo sabe o que é amnese então assim não estou falando para você diminuir o que você sabe mas você adaptar seu conteúdo às pessoas que te seguem isso é muito importante e outra coisa gente pensar assim qual é seu objetivo na internet se você escolheu estar na internet qual é seu objetivo qual é sua proposta né eu acho que a gente tem que investir nisso apenas se nós estivermos dispostos a nos dedicar que caso contrário o efeito pode ser negativo tá se você não se dedica ao que você está fazendo você quase não posta ou não dá atenção às perguntas enfim não se envolve com aquilo realmente você pode ter um efeito negativo trazer um efeito ruim até para a nossa profissão né poxa aquela fono falou tudo de qualquer jeito nem me respondeu foi mal educada então você não vai querer queimar né todo mundo você não é obrigado a estar nas mídias sociais mas se você tiver vamos fazer um bom trabalho sempre né respeitar e enaltecer o trabalho dos seus colegas né a internet é democrática gente tem espaço para todo mundo então a era da televisão ficou para trás gente hoje em dia o youtube você vê o meu canal e o canal de outras milhões de fonoaudiólogas igualmente boas ou melhores do que eu em algumas questões por que não então as pessoas podem escolher ela vê meu vídeo depois vê o da fulano da ciclano da beltrano não é televisão não é ao canal ao mesmo tempo então vamos enaltecer o trabalho umas das outras né digo umas porque a maioria é mulher mas tem muitos homens também poxa tem várias meninas que eu sigo que são maravilhosas que eu amo o trabalho delas a Paula Moura é maravilhosa a Camidice é maravilhosa então assim por que não enaltecer por que competir gente tem espaço para todo mundo então pra que? pra que que eu vou ficar guardando ouro pra mim eu não acho isso justo sabe então gente por último aqui sair da nossa bolha e orientar quem não tem acesso a informação a gente tá numa bolha querendo ou não então muita gente não tem acesso a fonodiólogo na cidade que mora a gente não tem acesso às vezes a nada nem a saúde mal e porcamente então se a pessoa se conseguiu lá pegar o 3G dela ver um vídeo seu na cidadezinha que ela mora e tirar uma dúvida tenha a humildade de ajudar tá porque assim a gente não sabe de onde vem a pessoa já aconteceu comigo várias vezes a pessoa não tem ideia por que que eu não vou ajudar por que que eu não vou orientar a pessoa né esclarecer uma dúvida então a gente também tem que ter isso em mente gente a humildade de ajudar né a quem precisa nem todo mundo tá aqui com a internet boa em casa não né a vida é é mais do que isso então ó qual é o meu objetivo gente divulgar orientar e esclarecer através de uma linguagem simples o que que é a fonodiologia estar preparado pra críticas porque na internet elas existem o tempo inteiro sempre existem opiniões diferentes na internet as pessoas têm muito mais coragem também de falar certas coisas então tá preparado que nem sempre é pessoal né muitas vezes não é e só tem resultado quem começa de algum lugar tá então se você pensa em colocar seu trabalho na internet tenha em mente que se você não começar você nunca vai saber não tenha medo de começar de uma forma imperfeita comece de algum lugar entendeu porque você vai crescendo aos pouquinhos se vocês forem ver meus primeiros vídeos eu tenho até vergonha sabe mas que bom que as pessoas evoluem né na vida e é isso gente muito muito obrigada deixa eu só abrir o chatzinho aqui onde é que eu abro o chat gente pra poder minha amiga só você passar o cursor embaixo que vai aparecer pode tirar sua apresentação por favor ah tá eu posso fechar aqui calma aí isso pode fechar ah tá oi muito obrigado minha amiga por trazer um assunto tão relevante de fato de início tudo é muito difícil não é mesmo então agora a gente tem a internet pra se divulgar torta e a direito adorei as dicas muito obrigado mesmo por ter trazido excelentes dicas quero também agradecer aos demais professores tudo bem já vão aí colocando as perguntas então quero agradecer muito a Cristiane e ao Davi foi incrível eu fico como um pai babão sabe assim eu tenho tão orgulho do meu time de vocês estarem comigo comprarem essa briga foi lindo foi maravilhoso tudo muito novo a gente fica nervoso vai dar certo não vai e tudo foi incrível obrigado realmente por vocês vestirem a camisa e estarem comigo então vamos lá perguntas por favor pra professora Luciane dúvidas sobre questões de código de ética como proceder como fazer ela tem muita coisa pra dividir com a gente certo mas aí Tiago eu olho aqui eu mesma respondo pode olhar também eu posso te ajudando aqui tudo bem tá bom agora que eu tô vendo que eu tava com o chat fechado pra não me desconcentrar deixa eu ver vou já estar aqui dando os parabéns foi incrível mesmo mas já já a gente vai muito obrigada gente muito obrigada eu tô olhando aqui agora os comentários e vendo as perguntas se vocês quiserem perguntar agora novamente é até bom que é mais fácil de ver aqui adorei uma pergunta aqui minha amiga Lu você acha que é interessante misturar vida pessoal com conteúdo acadêmico? ih gente pergunta polêmica isso é muito legal pra oratória é muito legal isso é muito legal eu diria uns meses atrás mas que não porque tanto que eu tenho um perfil profissional é um perfil pessoal no meu pessoal eu posto a minha vida no profissional eu posto tudo sobre fono mas isso vem mudando tá eu não sou especialista em marketing digital mas o que eu estudo eu tenho até pacientes que são especialistas e me dão mais dicas assim é interessante você falar um pouco sim sobre a sua vida pessoal até porque histórias pessoais o Tiago sabe na oratória quando você divide suas histórias pessoais você prende a atenção do público então é interessante que você se aproximar das pessoas mostrando um pouco que você é de verdade claro eu não vou postar uma foto minha na praia eu não vou postar uma foto minha numa festa mas eu posso postar uma foto minha num domingo com os meus cachorros porque não eu acho que é tudo a gente saber ponderar dividir bem precisa do excesso mas a gente dividir mas a pergunta vamos lá como conscientizar uma população carente da necessidade da fonoaudiologia bom eu pensando no básico eu acho conscientizar uma população carente é você pensar que eles não sabem muitas vezes o mínimo que pra gente que é fonoaudiólogo acha que é óbvio então eles não sabem sabe uma coisa muito interessante conscientizar a população carente sobre a amamentação eles não sabem que o fonoaudiólogo trabalha com amamentação quantas mães aí estão sem saber o que fazer amamentar dói quem tem filho sabe então assim vamos aconselhar aconselhar sobre dicas de voz dicas simples ah gente sabia que a água que nem o Davi falou na palestra dele a água não passa na laringe então você não bebe água a água não vai na voz direto então vamos explicar o básico entendeu eu acho que você começar a conscientizar sobre sobre o simples antes de pensar em algo mais complexo entendeu muito bom muito bom muito bom minha amiga então já vamos finalizando eu quero aproveitar também gente e agradecer todos os demais professores que aqui estão eu não conseguiria nada nada sozinho se não fosse realmente pelos professores Daniele Viegas Flávia Viegas Maria do Carmo Gargalhoni Leila Mendes Simone Palermo eu não posso esquecer das pessoas Leine Calisto Renata Vieira Andressa Freitas muito obrigado vocês são incríveis e realmente a gente tem feito a diferença pela fanodiologia só mais uma pergunta amiga que ficou aqui uma interessante existe no Conselho Federal algum projeto para flexibilizar o atendimento à distância? Então há pouco tempo atrás eu desconhecia mas agora com a pandemia na verdade assim já existe uma legislação depois se vocês quiserem eu até mando para vocês que se eu não me engano é de 2014, 2015 que fala a respeito do teleatendimento em saúde das regras e tudo mais acontece que com a pandemia e com a modernização mesmo da tecnologia isso foi flexibilizado então hoje em dia você consegue pegar mais casas online que há uns anos atrás você não era permitido eu até preciso ver me atualizar acerca disso mas existe sim inclusive a gente recebeu não sei se você viu Thiago ou se o pessoal viu e-mails na época da pandemia falando sobre essa flexibilização o próprio Conselho está nos informando sobre isso mas a telesaúde eu acho que chegou para ficar claro que a gente chegou já há muito tempo a minha pesquisa de mestrado foi em telemedicina e a gente tem que ter bom senso o que eu posso o que eu não posso não vou tentar atender casos que são inviáveis eu acho que a gente tem que ter bom senso foi em 2014 mas realmente a fonoaudiologia por ser ainda uma ciência nova em relação às outras a gente acaba se atendo muito depois mas a telemedicina veio para ficar essa pandemia só fez a gente refletir mais muito obrigado minha amiga chegando de mais um simpósio de voz da PUC-Rio eu adorei espero que vocês tenham adorado espero que vocês tenham absorvido o máximo de conteúdo mas eu quero fazer um pedido para vocês colegas de classe eu e todo esse corpo docente a gente está suando correndo atrás para divulgar cada vez mais a nossa profissão a gente tem conseguido cada vez mais espaço nessa instituição de tanto renome mas juntos somos mais fortes então peço para vocês por favor também divulgarem a nossa pós-graduação os nossos eventos vão ter muitos e muitos outros e é bem fácil nossa principal rede é o Instagram onde a gente se divulga muito mais é o arroba voz PUC-Rio arroba voz PUC-Rio vocês também podem acompanhar pelo arroba med PUC-Rio ou pelo Instagram de qualquer professor o meu Instagram é Thiago Rosa RJ como vocês estão vendo Thiago sem H Thiago Rosa RJ e os professores deixaram aí nas apresentações e mais esses que eu mencionei com certeza vocês vão estar sabendo muito mais sobre o que a PUC está fazendo pela fonodiologia tudo bem? e quero finalizar citando uma frase de Malala que diz só percebemos a importância da nossa voz quando somos calados e de fato a fonodiologia já se silenciou por muito tempo eu me cansei e tenho certeza que todos vocês também então está na hora da gente gritar está na hora da gente fazer barulho está na hora da gente utilizar a nossa voz então conto com a colaboração de todos vocês obrigado mais uma vez de coração o evento foi incrível tenham todos uma boa noite lavem as mãos usem álcool em gel e até o nosso próximo encontro tchau gente foi um prazer muito obrigado obrigado tchau 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 tchau